Meu nome é Ana Mélia da Silva, sou professora do Departamento de Sociologia da Grupo São Paulo e é com enorme satisfação que eu recebi esse convite do professor André Lujar para coordenar um pouco os trabalhos que eu peço para Deus para a Lívia que ajude um pouco na hora das questões. O tema de hoje é Via Brussiana, Imperialismo e Crítica Ontológica da Economia Política. Eu vou apresentar rapidamente o professor Ivan Cotrim, que fez o doutorado dele no programa de estudos em ciências sociais aqui da FUCA São Paulo e é professor na Fundação Santo André e no Centro Universitário da Universidade. Máquense, a Universidade de Máquense. O professor Cotrim tem uma obra que está aqui hoje com alguns lançamentos e é o nosso convidado, o professor André Lujar, acho que eu preciso apresentar. mentor deste primeiro curso, Jorge Lucas, um curso que está bastante, bastante, repercutindo bastante, né? E o Rágua é professor na área de História e também no Programa de Estudos Pós-Graduados em História. Rágua também é coordenador, porque aqui tem o som hoje, coordenador de um retiro. E outra coisa, esse curso, é preciso a gente ressaltar, que foi organizado junto com a editora Boitempo, comemorando seus 20 anos, uma editora que tem nos fornecido importantes obras de Marcos Monta e de outros marxistas. Eu passo então a palavra para o nosso convidado. O professor Ivano Contiçou. Pode ser que pode ser. Não, porque é um curso, né? Então vocês sempre têm que ver. Não, Ivano, já quebrou. Então eu vou, para todos. Bom, pessoal, eu queria agradecer imensamente. É um curso de 10 dias. Você sabe que foi uma aventura, que o pessoal, mas quem vai aparecer fazendo prova, né? A gente tem uma tática, professor, você marca o dia da prova nas palestras. E daí fala que foi cancelado, que o cara tem que registrar. Essa é uma tática, que eu não fiz, por favor, porque o História tem uma boa parte lá fazendo o trabalho. Mas eu estou brincando e falando sério que aqui o José Paulo Neto disse, que foi um exagero da nossa parte, mas eu acho que ela se sustentou. Ela acaba a décima aula nessa sexta-feira, com a Esther Weissen. Eu queria só dizer o seguinte, porque às vezes na internet, vem umas cobranças que a gente fica assim até chato de responder. Por exemplo, uma pessoa que eles reclamam é minha querida professora Lúcia Barroco. Ela está aqui presente. Não, mas você tem um fã clube da internet. Instagram. E eu sou cobrado. Por que a Lúcia não está? Eu quero lhes dizer que a professora Lúcia não tinha tempo disponível para adicionar aqui em uma das aulas. Mas certamente no ano que vem, que eu espero que o segundo seja para além dos muros da PUC, seja lá na, talvez em Tiradentes ou coisa parecida. Então, por favor, uma das pessoas que nós convidamos, foi talvez a primeira ou segunda pessoa a ser convidada. E ela falou, olha, infelizmente nesse período não vou estar com muitas, muitas coisas. A segunda pessoa, Ricardo Antunes, tinha marcado para o dia 16 ou 17, acontece que ele tinha dois compromissos, Salvador e Rio de Janeiro. E ele falou, olha, só entrando de paraquedas na PUC e saindo ao mesmo tempo que não sei como fazer. E outras pessoas, como a, vocês conhecem a Maria Orlanda, né, e outras pessoas que nós não tínhamos verbas para trazer de Alagoas, para trazer das regiões mais distantes e que obviamente e certamente deveriam estar aqui. Mas certamente elas farão também no Rio de Janeiro, farão em Alagoas, farão em Pernambuco e assim, farão. Eu acho que então o nosso intuito foi reunir um grupo bem expressivo, eu não sou parte dessa elite, né, lucatiana e que muito contribui pela difusão das ideias lucatianas, ao ponto das pessoas acharem que nós somos uma força hegemônica. Eu diria que não, esse grupo lucatiano não o é, assim eu penso, né. Mas as obras estão aí para ser lidas. Eu acho que em primeiro lugar nós temos que ler essas obras que estão à disposição. E olha que a Boiteiro prepara para o ano que vem o jovem rei, ela prepara também a estética, ela prepara a destruição da razão. Então nós temos ainda, talvez, poucos dias ou mês com o professor, a gente nunca sabe a nossa história, né, a Lúcia está falando, ah, vamos fazer uma universidade livre, de fato, né, porque seria nosso sonho, né. Talvez aqui com a cena crescendo a gente possa ganhar uma parte dela, não precisa dividir, ficar para um, a gente divide, né, Lúcia, dois e a gente põe uma universidade livre. Vamos chamar a universidade de vida dele. E? Vamos chamar a universidade de vida dele. Vai chamar a universidade de vida dele. É, poxa, olha lá, hein. Aliás, a primeira escola livre que foi criada por Maurício de Berga, na primeira reunião o pessoal começou a discutir o que seria o conteúdo. O Maurício falou, não, 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 primeiro tem que estudar português. E todo mundo concordou, né. Então o Claudinei não está aqui, né, para me corrigir. Claudinei, eu falo para as massas, sabe que é turista, né, assim. Bom, então é o seguinte, é, eu vou falar sobre o Lucate, historiador. Porque vocês sabem que tanto para ele como para Marx existe uma ciência, e essa ciência social da história, quer dizer, ela tem uma unicidade. E ela engloba também a ciência da natureza. Porque enquanto existirem homens, existirá uma anuseia, uma transformação dupla. A transformação da natureza que ganha, na objetivação, uma objetividade genérica, e a sua apropriação e a própria feitura transformam quem a faz, quem a produz. Quer dizer, não só por produzir, criar, ser autoproducente, mas porque a apropriação o transforma. Como esse, eu sempre brinco com esse instrumento, que eu não gosto de, da minha voz, eu não gosto de ficar gravando, essas coisas chatas, né. O pessoal fica tudo filmando, gravando. Então é essa coisa que nos estende, nos amplia. Por isso que na internet, o pessoal fica pedindo e cobrando as fitas, as gravações. Porque eles terão à disposição todas as falas, obviamente, dadas aos seus autores, para cortar o que é devido, né. Porque às vezes a gente fala umas brincadeiras indevidas, né. E aqui nós temos, então, este curso grandioso, que eu me sinto, vamos dizer assim, um pouco um ajudante, um auxiliar, como é meu papel, né. E eu vou falar de uma obra que até, numa aula magistral da Arlenis, que eu fiquei extremamente, assim, impressionado com a qualidade da aula, ela falou, olha, eu tenho uma discordância, eu discordo dessa obra. Mas não é só ela. Quer dizer, a maioria dos filósofos brasileiros afirmam, como Bento Prato Júnior, já falecido, que o Lucado escreveu essa obra a mando do Estado, com um revólver na cabeça. E eu diria para vocês que não é verdadeiro. Esta obra ele escreve durante a Segunda Guerra Mundial. Na edição que eu trouxe para vocês, a obra... Eu não trouxe para vocês, acho que... Eu estou falando da obra e não trouxe para vocês. Vocês viram o assalto à razão por aí? Eu não vi, caramba. Eu deixei em casa. O assalto à razão é... Na versão de Barcelona, México, feita pelo Wenceslas Ross, é uma obra que está escrita no livro 1952. Entretanto, o José Paulo Neto, mesmo que a Veda, data ela de 1954. Então, na dúvida, eu digo para vocês que lá na obra, em castelhano, ela aparece na Segunda Versão, de 68, e na terceira, que é essa que eu estou me valendo, que eu queria ler algumas passagens, para ser um vídeo que está... Eu trato dessa edição do Lucate, da terceira, em castelhano, chamada Ela salta la razone. Obviamente que a edição brasileira sairá, como do alemão, A Destruição da Razão. É óbvio que eu não sei também o termo assalto, se é na forma de um ataque, de um assalto, não no sentido que a gente fala de assaltar, em português. Bom, vocês sabem que o Lucate se esforça em compreender a história da Alemanha. E nessa compreensão da história alemã, ele abre, particularmente, o primeiro capítulo, assim, nas primeiras palavras, e ele extrai do próprio Marx, a expressão da miséria alemã, ele extrai essa ideia de que o capital, ele se universaliza por formas particulares. Veja, eu não estou falando do conceito de particularidade, estou falando das formas particulares como as nações que rumaram para o capital, para a estrutura capitalista, como que elas se formaram enquanto uma nação-estado burguês. E, obviamente, este homem fará um esforço muito grande porque ele busca compreender um tracejado do segundo Schelling até chegar a Rosenberg e Hitler para mostrar que o irracionalismo, desde esta parte do mundo, veja, um companheiro, pelo menos ilustrado com o Hegel, o Schelling, que se é apropriado pelo Estado, por ser, com uma forma oportunista, de dizer-se de passagem, uma forma reacionária, e o Lucchart faz uma história desse movimento e, obviamente, passa por personalidades que são adoradas. Por exemplo, eu citaria aqui Nietzsche, nessa própria faculdade, citaria, por exemplo, Max Weber. E o Lucchart é um dos primeiros a fazer uma crítica ao Weber e mostrar que Weber contempla uma ideologia de guerra. Weber quer que a Alemanha se firme com potência, então toda a sua teoria burocrática não é neutra. Toda a sua teoria do capitalismo enquanto economia cultural, quer dizer, nunca vi, quer dizer, como o capitalismo é disseminado como uma espécie de cultura, nós temos, então, uma história que o Lucchart tenta examinar esses elementos que deram, vamos dizer assim, vigor e propulsão a uma ideologia imperialista. Por exemplo, Max Weber, que diz que a Alemanha tem que ter um poder sobre outras nações, que diz que a Alemanha tem que dominar os povos para se afirmar e criar uma identidade alemã. Quer dizer, a guerra colocaria para os alemães uma ideia de identidade nacional. Ora, essa coisa é muito séria porque o Lucchart vai, então, discorrer sobre essa forma particular pela qual a modernização do capital se põe nesse território que nós chamamos de Alemanha. Só que a Alemanha não existe enquanto uma configuração nacional e ela ganhará essa noção de unidade nacional somente em janeiro de 71, 1871, após a guerra franco-brusciana pela qual e na qual a Alemanha, que é a Prússia, bate os franceses. Quer dizer, que ela invade a França, apropria-se da região Lohen e Alsácia e essa região que ela anexa com o território próprio, que o Marx já tinha aventado e adiantado, ela busca dominar a França e subjugá-la. Então, vocês sabem que a própria Espanha em 1868 teve uma crise porque se queria para a sucessão real um alemão da casa Rolaine Zoller. Então, vocês imaginem se nos anos 70 a Espanha está como um rei alemão e se a França é subjugada e fica sob domínio alemão e, obviamente, este sonho imperial que depois, para os finais do século XIX e começo do XX, a Alemanha toma um território que hoje é a Namíbia na África. E vocês sabem que a ordem do general Von Molt é exterminar o povo heróico. Quer dizer, exterminar o povo da Namíbia. E ele diz não podemos deixar esse povo nem como matéria-prima para a escravidão. E se cria um campo de concentração. Os holandeses já tinham criado na África um campo de concentração e o primeiro campo de concentração e genocídio é feito pelos alemães na África. Bom, o Nucati, então, tenta se esforçar em compreender a filosofia no seu eixo irracionalista. Obviamente que muitos autores, ele até admira, ele admira o Nietzsche, por exemplo, ele fala que é um grande pensador, mas ele tenta mostrar e pontuar todos aqueles pensadores que negaram a objetividade do mundo prático, do mundo real. Quer dizer, e quais as consequências que uma filosofia irracionalista contém ao negar a possibilidade do conhecimento conhecer objetivamente o mundo e transformá-lo praticamente? Ora, se eu coloco que o mundo é o mundo das interpretações, se eu coloco que os fatos não existem, só existe a interpretação e depois adicionando para o Foucault, adicionado para o Foucault, cada um tem sua paixão e cada qual lê o mundo com a sua paixão. Quer dizer, então nós temos um mundo passional e figurado por interpretações, onde cada qual exerce a sua interpretação. Gente, isso está em A Destruição da Razão. Então eu contrariando todos aqueles que dizem que assalto a razão ou a destruição da razão é um lixo, teve um professor que numa aula de filosofia eu fiz filosofia na PUC, nos idos que tinha mesmo o Prado Júnior, o próprio Gianotti, e eu todo feliz falando para um professor que eu tinha acabado de ler A Destruição da Razão, o professor falou isso é uma merda, eu nunca tinha escutado um filósofo falar merda, eu tinha lido escrever o Marx na ideologia alemã, ele fala que se você reproduzir os pressupostos da miserabilidade humana, toda a merda se reconstitui. Eu achava que o Marx usaria esse termo, que é a merda, que é a desigualdade social, a fome, a miséria, etc. Ora, então, o Lucas parte de um autor que vocês conhecem muito bem, chamado Marx. E Marx, quando vai para Paris, em 1844, e ele, que o Huggie, iria montar aqueles anais tranto-alemães, e acaba, não índios, contrariado com a própria postura do Marx, de outros, e o Marx acaba, vamos dizer assim, tendo aquele seu rigor e energia, pelo qual ele, entrando como aquele cara que não queria nada, de repente, era o cara que as pessoas chamavam para fazer alguma coisa, principalmente escrever. E não é à toa que quando a Lívia fez a tese doutoral sobre isso, sobre a nova Gazeta Renana, mas na Gazeta Renana, não é à toa que ele se transforma em diretor com toda a postura para a burguesia liberal prussiana, portanto, daquela Alemanha que ainda não existe. Então, o Lukács se esforça em compreender o solo histórico, porque para ele não existe nenhum pensamento aéreo, não existe nenhum pensamento fora do mundo concreto. Então, ele vai dizer que nós, quando agimos no mundo, nós respondemos, nós damos respostas, nós escolhemos alternativas que estão no mundo. Então, essas escolhas não são escolhas meramente escolhidas por nós, são dados possíveis pelos quais a atividade humana pode escolher isto ou aquilo. Veja, mesmo na impossibilidade de sair de um campo de concentração do nazismo, teve um alemão, teve um trotskista muito famoso, aos 17 anos, que o soldado que cuida da casa é da mesma cidade que a tia dele, e falou, meu, escapa por aqui. quer dizer, é uma coisa improvável, mas é uma possibilidade aberta pelas possibilidades alternativas históricas que são mutáveis. Quer dizer, então, o Lucate, mesmo falando essa palavra mágica, ontologia, que o Chazin tinha um medo desgramado de se transformar na dialética, como disse o próprio José Paulo Neto, aquele coronel que falou que dialética é aquela coisa que hora dá sim, hora dá sim, dá o inverso, quer dizer, e a esquerda às vezes fala, putz, teve um golpe, isto é dialético. E daí, o problema não é dizer, o problema é compreender concretamente. E o Lênin já dizia que a análise é concreta a partir de situações concretas, quer dizer, eu não invento nada que esteja fora da objetividade, por exemplo, quando um aluno fala assim, ah, professor, eu estou em dúvida, eu não sei o que fazer e o que escrever, uai, olha para o teu objeto, você não está estudando o fulano de tal, a primeira coisa que você tem que fazer é estudá-lo, é vê-lo. Então, essa coisa lucatiana de a ligação com Marx, ele já tem claro que a vida é processual, ele já tem claro que as relações práticas humanas são objetivas, ele está claro também que as ideologias têm funções práticas, as ideologias não são coisas soltas do solo histórico, elas respondem a esse chão histórico e elas têm uma função histórica. Por isso que uma boa entrada no lucatio é compreender esses dados que ele põe. Primeiro, crítica imanente do mundo. Segundo, as circunstâncias que esse mundo foi produzido, seja ideal ou material. a função que ele exerce na processualidade. E, obviamente, eu não parto do nada. Eu tenho que partir do mundo existente, inclusive, daquele pensamento que abre possibilidades. E também os interlocutores. Quer dizer, na vida social, eu tenho que buscar a dinâmica social. Eu tenho que buscar que as coisas são incompletas. Lembre-se que uma determinação ontológica é a carência, o padecimento. Nós somos seres que padecemos. A começar pela explicação pela qual este ar está sendo sugado por mim. Mas, cientificamente, aspirado. Ô, Macarino, vai me corrigir agora, hein? Expirado, aspirado. Aspirado por mim. Isso significa que o lucatio, então, vai se embrenhar na história. Então, eu não vou falar, aqui, daria uma briga e um duelo bom com os nossos filósofos caxianos sobre cada passagem escrita nesta obra A Destruição da Razão. Então, na Destruição da Razão, nesse capítulo histórico, ele faz algumas considerações particulares desta via doceana, da miséria alemã, da tragédia alemã. Obviamente, ele diz, na abertura, em termos gerais, o destino, A Tragédia do Povo Alemão, consiste em ter chegado demasiado tarde no processo de desenvolvimento da moderna burguesia, ou sociedade burguesa. Quer dizer que, ele vai nitidamente partir do Engels. E o Engels escreve uma obra sobre as guerras camponesas, quer dizer, a luta de classes no século XVI, e nas quais o Engels mostra esse fracasso da burguesia alemã em não conseguir realizar-se enquanto classe. É muito interessante porque, no século XVI, quer dizer, vocês têm o famoso nascimento do luteranismo, né, então, vocês têm em 1517, aquelas quase centenas, né, de centenas de aforismos que ele escreve, etc, e tal, e vocês têm em 1525, quer dizer, 24 e 26 é isso, mas eu vou centrar, em 1525, que é o que o Engels estuda, as guerras camponesas. E ali, nas guerras camponesas, nós temos uma possibilidade aberta na história. Então, já retorno a esse tema. Então, veja, o Lukáti diz que falar que a Alemanha é tardia também não quer dizer muito, porque as determinações gerais, elas, às vezes, mais complicam do que explicam. Não basta eu comentar uma abstração geral. Isto é feito pelo trabalho. Bonito, claríssimo, é uma determinação ontológica, mas lembre-se, abstrato, eu tenho que concretizar a forma pelas suas relações e nexos concretos. Então, vejam que ele acha, e isso está escrito por ele, numa destruição da razão. Toda a determinação geral precisa ser concretizada historicamente. Nada do que nós escrevemos terá utilidade para a vida se ela não tiver a dimensão histórica. E essa é uma determinação ontológica. Os seres são históricos. Por isso que a expressão naquela famosa coleção da presidência é que tudo é histórico. E a gente brinca, para o Feuerbach, tudo é geografia, tudo é natureza. E para Marx, tudo é histórico-geográfico. Quer dizer, não se separam aí as dimensões da vida. Ora, e ele passa a comparar as revoluções democráticas-burguesas. Para mostrar o quê? Que a Alemanha, ela sofrerá um retarde e consequências sociais por ela não ter realizado aquilo que outras formações. No caso, ele está mirando a Inglaterra e a França e a Holanda, que você sabe, a primeira revolução burguesa do século XVI, os pais baixos, depois no século XVII, vocês têm aquela forma do Cromwell e depois mais da Revolução Gloriosa, são formas pelas quais vai se realizando e configurando uma revolução burguesa na Inglaterra, mas conciliando Tory, também a Inglaterra pagará esse preço com os Willis, os liberais, e nesse sentido, passando a Revolução Francesa, vocês têm em 1789 uma revolução considerada pelo Marx, pelo Engels, como uma revolução clássica, quer dizer, uma revolução de tipo europeu. E a Alemanha, ela terá um retardo, mas que nós só podemos compreender pela historicidade. nós só podemos compreender pensando que a Alemanha foi butinho de países estrangeiros e das pequenas grupos, pequenos grupos existentes naquilo que nós chamamos de Alemanha. Para que vocês não se assustem, em 1800 a Alemanha tem 269 pequenos estados. Eu fico imaginando a gente desenhando um mapa que tem 269 pedaços coloridos. é praticamente impossível. O Brasil já está ficando difícil, não é? Você desenhar o mapa do Brasil. Mas pensem, uma Alemanha que tem pequenos estados e estados que se contrapõem, que não tem um exército próprio, não tem uma uma contextura que os países que fizeram a revolução democrática conseguiram alcançar. Quer dizer, o exército napoleônico é um exército francês. No caso alemão, você tem aqueles mercenários que ganham os soldos, os famosos soldados que lutam entre si e às vezes mudam de posição. O mesmo grupo que abateu aquele grupo depois defende o grupo contrário. Então a Alemanha tem essa característica que o Lucate para fazer esse esforço ele estuda as revoluções. Ele estuda o que ocorreu na França, o que ocorreu na Inglaterra, o que ocorreu nos Países Baixos para dimensionar as características, singularidades e as especificidades. Então o que acontece? Ele começa a examinar que a interdependência concreta dos fatores, as conexões imanentes, deve revelar o traçado real histórico com suas tendências imanentes. Quer dizer, não é tomar a história como um fim já realizado. Nós temos que entender a história, diz ele como Marx, os homens fazem a história, aliás, a frase é do Vico, o Vico diz, os homens fazem a história, mas eis que nas atividades particulares de cada qual a resultante é outra. E o Marx escreve o Laçada Sali, veja essa frase, os homens fazem a história, mas jamais com uma deseja, porque eles encontram circunstâncias que modificam essa história. É lógico que nós percorremos finalidades. Veja, o curso até aqui já teve nove encontros. Tem pessoas privilegiadas que estiveram todas as sessões. Eu, por exemplo, não pude estar em todas e nem estarei na sexta. Eu dou aula e prova na outra escola que dou aula. Então, o que significa? Significa que a pré-vidiação ela se exerce, mas com as modificações devidas. Talvez alguém não veio hoje por algum fenômeno, o outro por outro fenômeno, várias pessoas mandaram e-mails, olha a rádio, não é porque você é carrancudo, não é porque você é isso, você é corintiano e campeão. Essas coisas assim. Hoje, eu detestei goleiro São Paulo. Nunca vi. Há tanta injustiça. Não, injustiça. E se a gente for comprado pelo Odebrecht, é outro assunto. Eu não entrarei aqui. Certo? Mas o estádio tem tudo a ver com esse trama nacional que vocês estão assistindo. Mas não quero entrar em especificidades históricas brasileiras. O que eu quero dizer para vocês é que o Lugatti, na página 29, ele vai dizer que os grandes povos europeus se constituíram como nações em princípios da época moderna. Plasmaram-se unidade territorial como nações, sobrepondo-se à dispensão feudal. Surgiu nelas uma economia nacional única que enquadrava todo o povo em uma cultura nacional em que pese as divisões sociais, as classes sociais. No desenvolvimento da classe burguesa em sua luta contra o feudalismo, vemos atuar a monarquia absoluta em todos os lugares, como órgãos executivos dessa unificação. A Alemanha seguiu outro caminho. Quer dizer, enquanto os outros povos seguem um dado caminho, a Alemanha segue um caminho oposto. Ela não realiza as transformações burguesas liquidando historicamente antigo. Ela o faz pela conservação do antigo e a nobreza rural, os jungles, os grandes proprietários rurais, é que promovem o desenvolvimento. Por uma contradição incrível, aparentemente. Mas as condições estão na vida. Por isso que as pessoas, quando se chateiam, quando as condições batem na cara, é porque elas são vivas, elas existem. E o Lukács, então, vai mostrar que a Alemanha faz um outro caminho, mas sem subtrair-se das determinações impostas pelo governo do capital. O que ele quer dizer com isso? Que o desenvolvimento universal do capital, ele se faz por formas particulares, num desenvolvimento desigual e combinado. Por favor, o Stalin dizia que o Trotsky inventou uma categoria nojenta, pequeno-burguesa, o desenvolvimento desigual e integrado. Ao contrário, o Númcultrotsky esteve tão junto demais. Aliás, é um grande pensador. Por favor, se você dissesse que o que você gostaria de ser quando jovem, eu seria trotskista. E quando adulto, também. Por tal admiração que eu tenho a ele, o homem que amava os cachorros, e não os gatos. Nada acontece demais. É que o Stalin ainda tem uma predileção por pódio, por umas coisas. Bom, isso significa que ele parte desse texto do Marx que vocês conhecem melhor do que eu. Vocês são... Vocês dão raiva na gente, né? São tão jovens e sabem tudo, né? E a gente tem que falar tudo. Onde você tirou isso? Olha, eu tirei desse livro chamado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Na página 146, o Marx diz o seguinte. A história alemã orgulha-se de um desenvolvimento que nenhuma outra nação anteriormente realizou ou virá alguma vez a imitar um firmamento histórico. Olha a sátira. Participamos nas restaurações de nações modernas sem termos tomado parte nas suas revoluções. Fomos restaurados, primeiro, porque houve nações que ousaram fazer revoluções. E, em segundo lugar, porque outras nações sofreram contra-revoluções. No primeiro caso, porque os nossos governantes tiveram medo. E no segundo, porque nada temeram. Conduzidos pelos nossos pastores, só uma vez nos encontramos na sociedade da liberdade, no dia do seu funeral. Então, Marx é uma praga, né? Com a sua crítica, que ele faz de um modo brincalhão, mas de um modo extremamente contundente, o Marx mostra que a Alemanha compartilhou as dores desse desenvolvimento burguês. Porque, veja, num desenvolvimento desigual, a Alemanha, que já teve um passado a Liga Anseática, onde passava toda uma constelação mercantil e que depois, como as conquistas dos povos originários da América se mudam com o lugar do comércio, a Alemanha perde esses elementos. Então, vejam que o Rukat parte dessa dimensão para mostrar, estudando o Engels, todos devem ler esta obra capital do Engels sobre, exatamente, as guerras camponesas. E o Engels, nesse livro, dirá que, nesse período de transição de fins da Idade Média para o início da época moderna, a Alemanha foi quem primeiro se moveu a mineração. Um dos primeiros livros teóricos sobre mineração surge na Alemanha. A Alemanha cria a imprensa, a Alemanha cria o relógio, a Alemanha cria uma série de mecanismos industriais e, no entanto, isso define. E vai ocorrer um definhamento particularmente quando ocorre a Guerra dos Camponeses. E a Guerra dos Camponeses, para a gente dar uma data que o Engels coloca, mas ela é as guerras camponeses ocorrem em vários lugares, em 1924 a 1926, mas eu vou pegar a data de 1925, e onde os camponeses se armam. Quer dizer, os camponeses, eles têm a ousadia e a coragem de quebrar as relações existentes e atacam os feuxos. Então, vocês não podem imaginar que a Alemanha tem um contingente muito elevado, tem um livro para quem gosta de datas, dados e tal, da Mary, um grupo, chama-se História Consílios da Alemanha, que ela dá alguns dados das mortes, de como os camponeses fizeram, e como o programa que o próprio Marx cita e o Lukács, do Wendel, Rippler, que faz um programa de reforma do Império. Então, eles querem mudar as relações na questão imperial. e também um movimento plebeu liderado por Thomas Mínser. Ainda que sejam movimentos religiosos, eles querem uma unidade daqueles territórios porque os territórios viviam um conflito. Então, nesse sentido, diz o Lukács na 31, a Revolução Camponesa pretendeu levar a cabo aquilo que o Império era incapaz de realizar. a unificação da Alemanha à liquidação das tendências centrífugas absolutistas feudais, cada vez mais acentuadas. E a derrota dos camponeses não podia mais que fortalecer essas mesmas categorias sociais. Então, nesse sentido, como consequência da derrota da primeira onda revolucionária que vem com a reforma e a guerra dos camponeses, agora fazendo um parênteses. Vocês sabem que a reforma tem um um viés na Alemanha, que é o luteranismo, que é mais conservador, e tem um lado calvino, calvinista. E é esse que o Max Weber estuda na Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, particularmente o inglês e o genebrino. Então, quer dizer que, no caso alemão, o próprio Lutero tem aquela dimensão que o Hegel coloca como a revolução. Aquela dimensão da liberdade subjetiva do eu, do indivíduo, se relacionar com o absoluto, não precisando mais ser mediatizado pela igreja e pelos padres, pelos sacerdotes. Eu posso orar para ele, o absoluto, universal, numa forma direta, com a minha língua, porque os sacerdotes oravam em latim de costas para o povo amado. Vocês não riram, é verdade, vocês não riram, porque é verdade, está vendo vocês? Nem minhas piadas se engatam mais. O Lucate, eu mandei um e-mail para o Berri, eu falei, o Lucate não acreditaria que nós existimos, porque nós mandamos um para o outro música de Orlando Silva e o Calvi Peixoto cantando Conceição, o Lucate fala, não, não, esses caras não podem pensar, mas eu acho que no bar ele gostaria de ouvir Conceição. Mas tirando as piadas, o Zé Paulo Neto ensinou esse estilo de convencê-los brincando, de falando sério, o Lucate, então, entra nesse estilo do Marx e do Hegel, do Engels, para estudar as dimensões dos porquês com esta revolução reacionária, revolução passiva, o termo que vocês quiserem, mas com esse termo de um reformismo pelo alto, ele vai estudar Marx e Engels da miséria alemã e pegando o Lênin da Via Prusciana. O Lênin da Via Prusciana, vocês sabem, que é um homem que esforça-se por compreender a sua Rússia, mas também as dimensões dos outros países. E o Lênin compreenderá que a via russa, a via italiana, a via alemã, elas têm um tracejado muito distinto daqueles que nós chamaríamos, ou como Marx, desta via clássica. Por isso que o Lukács começa a desenvolver uma crítica das vias não clássicas, ou as vias particulares da objetivação do capital. ou como disse aquele Becton Mourjúnior, uma modernização conservadora, que o Floresta Fernandes também se apropria. Mas no caso da Via Prusciana, nós temos então um tracejado pela qual essa transformação ela se desenvolve pelo alto, segundo o próprio Lênin, e todo esse processo ele faz com a submissão de um compromisso. Quer dizer que então o reformismo ocorre pelos Junkers. Quem são os Junkers? Os grandes proprietários rurais nobres, de origem feudal. Essa modernização deles faz com que o Estado seja agigantado. Então, para vocês terem uma ideia da família o Enzo Lernes. Se eu puder rapidinho olhar para um livro aqui e roubar os números. Uma filósofa diz na época de Kant o reino da Prússia sofreu notáveis transformações. Em 1701 Frederico I proclamou a realeza prussiana a casa o Enzo Lernes coroando-se a si próprio em Kienlisberg. Kienlisberg é a montanha real. Peço que te prendem muito. Frederico Guilherme I o filho que reinou de 13 1713 a 1740 e o seu filho Frederico II o Grande que foi de 1740 a 1786 tiveram a mesma lógica estratégica de ampliar as possessões do reino. Quer dizer que o reino da Prússia que surgiu de uma proclamação do Frederico III em Frederico I como rei ele era um príncipe eleitor você sabe uma vez eu quase fui punido aqui da PUC porque eu inventei que os eleitores da PUC eram príncipes eleitores aí eu fui chamado pela PUC e a PUC me disse mas por que o senhor está dizendo isso é porque vocês votam duas três vezes como os príncipes eleitores então por exemplo na faculdade de ciências sociais o professor que dá aula em direito e RI ele volta nas duas pra mim lógico não sei se vocês entenderam a piada mas como eu vi é divertido eles conseguiram fazer de uma piada uma coisa séria então voltando esses reis prussianos começam uma política de anexação e essa política de anexação faz com que em pouco tempo a Silésia que é uma região de minérios seja anexada e depois nesse período do Frederico II nós temos uma passagem isso historiadores como o Lucardi calculam que ela passou de 120 mil quilômetros quadrados para 200 mil quilômetros quadrados quer dizer hoje você pode compreender o que foi essa Prússia então quer dizer que essa passagem faz com que de 1740 a 1786 reinado de Frederico II o número de habitantes passasse de 2 mil 2 milhões 240 mil para mais de 6 milhões e aquele rei Frederico I foi sim intitulado rei sargento porque ele cria o serviço militar obrigatório pela primeira vez em toda a Europa e aí vocês têm o número do exército e a dotação militar ampliando-se de tal modo que o estado alemão se torna um estado mais forte e poderoso do que outros estados burguês pelos jungles desde que o von Bismarck é um jungler é um grande fazendeiro rural bom, não vou ler todas essas transformações e voltar para o Lugatti e particularmente se eu encontrar aqui nesse material zonado eu esqueci o livro principal mas não tem problema nenhum o Carlos Nelson Cotinho vocês sabem que é um foi um brilhante filósofo brasileiro baiano eu quando li o Cotinho eu achava que ele era velho eu quando soube ele tinha minha idade eu falei nossa que homem que cultura nossa eu achava que eu estava aprendendo assim com o velho de cada minha idade isso significa que o Carlos Nelson Cotinho que adapta essa via prussiana para o caso brasileiro mas ele tem uma componente extraída do próprio Cotinho muito brilhante porque ele vai colocar que o itinerário que ocorre na Alemanha com seu diferencial é um itinerário para o progresso social sempre no quadro de uma conciliação com atraso quer dizer aquilo que a Lívia falou da evolução nacional sem progresso social quer dizer que a reprodução do arcaico do antigo assim como Florestan Fernandes colocou para o Brasil na modernização conservadora você reproduz a lógica do atraso então como o Cotinho diz ao invés das velhas forças das velhas forças de relações sociais serem extirpadas através de ambos movimentos populares de massa como é característico da via francesa ou da via russa a alteração social se faz mediante conciliações entre o novo e o velho ou seja tendo-se em conta um plano imediatamente político mediante um reformismo pelo alto que exclui inteiramente a participação popular quer dizer que então uma característica dessa via bruxiana é que ela se faz sem revolução democrática burguesa quer dizer que então olha os traços específicos o Juncker quer dizer o grande proprietário rural daquela antiga nobreza ele que promove a modernização assim como a dinastia Meiji ou Meiji me corrija no Japão quer dizer são os feudais são os feudais que fazem a modernização e lembre-se que a reforma agrária foi feita pela invasão imperialista dos Estados Unidos e depois da bomba atômica eles vão lá para modernizar e acabar com essa força social então quer dizer que o Lukács começa a ver este movimento e mostra como na Alemanha não houve uma monarquia absoluta que pudesse fazer a mediação pró-burguesa da constituição e transição para o Estado moderno e nesse sentido ele vai dizer que também no interior da luta de classes do ponto de vista ideológico não houve um movimento humanista radical quer dizer que aquela ideia russoniana de um governo do povo quer dizer um governo de expressão popular uma república popular na Alemanha não se constitui a ideia nem no direito nem na filosofia quer dizer o desenvolvimento que ocorre é por exemplo de um homem extraordinário chamado Emmanuel Kant que propõe um divisor pelo propósito da natureza pelo qual o mundo se encaminharia para uma república quer dizer mas o Kant não vê a extração de classe portanto ele subsume a vontade burguesa como diz o Marx na ideologia alemã numa vontade geral quer dizer então aparece no pensamento filosófico dele o movimento de uma moral que atua como imperativo categórico das nossas decisões no mundo sendo que o mundo nunca alcança o imperativo categórico ou seja aquilo que a segunda internacional e o Lukács já já dará uma trauletada dos marxistas do século XX então quer dizer que ele passa por isso pelas guerras camponesas e o que ocorre na guerra camponesa com a vitória dos príncipes o feudalismo é modernizado então quer dizer aquele projeto de industrialização aquele projeto burguês nascente no século XVI e com as revoluções camponesas já que uma burguesia era covarde e vil o que que ocorre com a derrota dos camponeses nós temos então uma no desenvolvimento desigual a Alemanha tem um processo retardatário então nesse sentido ele começa a examinar os movimentos que atuam de fora e que atuam dentro da Alemanha veja a Alemanha eu estou dizendo como administração são 269 pequenos estados ou teve uma época mais de 300 e que se dividem em poderes que o império não governa quer dizer daí as formas pelas quais um luta contra o outro e externamente nós temos diz Lucate na 32 os poderosos estados nacionais Espanha França Inglaterra a dinastia dos Habsburgos na Áustria de vez em quando transitoriamente algumas grandes potências incipientes como Suécia e desde o século XVIII a Rússia de Sarista dispõe a seu próprio capricho acerca dos destinos do povo alemão e como a Alemanha é objeto da política desse país e ao mesmo tempo Putin e Putin para eles procuram manter o desmembramento nacional do país quer dizer que então há um interesse externo e interno da manutenção desta miséria alemã olha o outro ponto então que o Lucate desenvolve é que você não tendo um humanismo radical você não tendo um iluminismo que possa mobilizar setores populares nós temos uma dissociação entre uma cultura e aquilo que é vamos dizer a vida própria das massas e isso faz com que mesmo no plano intelectual haja uma dissociação entre a vida do espírito e a vida real e no entanto vocês sabem que o Marx considera Hegel como o principal pensador a ser do Gustavo ainda que quem ler o Mesários daquele livro fabuloso filosofia e ciência e ideologia tem um capítulo que ele diz o que Hegel pensa dos africanos os africanos não tem razão logo eles nasceram para ser listrado aí é trágico porque nós da América também não somos considerados como povos com história então isso tem que ser visto no horizonte da determinação social do pensamento como o Lucardi nos ensinou compreender o pensador implica ver as raízes do solo histórico que se nutram quais classes quais grupos sociais ele espelha ou matriza os seus interesses então nesse sentido nessas condições a Alemanha passa a viver um processo de dispersão e mesmo nesse período da redução francesa e napoleônico que nasce uma vanguarda burguesa e os principais são Kant Herder Goethe Birger Heilder que pensam como a Alemanha adentra a história sem passar para uma revolução é muito engraçado e legal isso quer dizer eles admiram agora o que se passa ao lado quer dizer pela janela alemã eles passam o reno e vem a França e a França está sofrendo uma revolução sem precedentes onde os camponeses passam com as cabeças dos senhores pedais no pau eles põem fogo na bastiga libertam os presos então nós temos uma movimentação de massas que os alemães não querem eles querem uma reforma filosófica daí o idealismo o idealismo constata o diferencial o contraste entre a vida atrasada e o mundo a se chegar e esse processo se põe pelo processo ideal quer dizer aí vocês entendem o espírito da história o espírito absoluto em Hegel que ele se completa pela filosofia no grau máximo de racionalidade com a história e a história se completa ainda que continue então o mito que ela acabou ela continua mas ela se completa enquanto racionalidade que se desenvolve no mesmo plano então o que que acontece a Alemanha tem poucos setores burgueses e radicais um deles é George Foster da Moguncia ou Maguncia como está no livro espanhol e lá o exército Prussiano invade com o exército austríaco e esmaga a possível revolução francesa nessa parte do sul da Alemanha então significa que esse processo né de humanização um processo que tem pessoas extraordinárias como o rei Guilguete ela não desenvolve e não alcança o plano da burguesia é um pouco um caso daí a semelhança de via prussiana com a brasileira né nós chamávamos de via colonial o Coutinho de via prussiana eu seguindo o Chazinho e o Carlos Mazeu misturando os dois criando uma guinoseologia entre prussianismo e a via colonial e um amigo falou pra mim mas Rago não tem mais colônia no mundo isso é bom pra refletir o seguinte que uma via uma via colonial ela não é interna via é um meio de chegar à sociedade moderna o Brasil há tempo já chegou à sociedade moderna não existe uma via colonial quer dizer via prussiana via colonial é o modo pelo qual você transita Ivan já estou indo pro final pulando pode ficar vou cantar então vamos tentar junto a bipechou bom ora o que que acontece ocorre a Revolução Francesa no outono é gostoso a historiadora falou outono na Europa no outono de 1904 Napoleão se converte em primeiro imperador francês vocês sabem que ele vai de 1904 a 15 os 100 dias de 15 o Napoleão simplesmente quer ampliar as fronteiras nacionais invade a Alemanha toma a Prússia toma respalha e segue o reinado pro irmão Jerome imagine que a Alemanha teve um rei francês irmão de Napoleão ele tem os parentes que ele distribui em Roma distribui em uma série de outros locais isso significa que nesta neste jogo de forças o Napoleão Bonaparte implanta as determinações do código napoleônico limitados as condições alemãs mas com isso ele desfaz aqueles estados e cria algumas administrações que depois permanecem quer dizer que então o próprio Napoleão Bonaparte ele ao fazer uma administração mais vamos dizer racional burguesa o Napoleão Bonaparte ele é elogiado pelo Hegel pelo Goethe que vê a possibilidade de uma revolução francesa mas agora mediatizada pelo próprio exército francês por isso naquela carta a um amigo vocês estão lembrados que o Hegel fala caro colega a hora que eu abro a janela eu simplesmente mejo a cavalo ele o espírito absoluto passando não é o Neymar é o Napoleão esse espírito absoluto que entra para transformar a realidade olha que loucura como que o pensamento humano pode divisar um alemão elogiando o francês mas isso não ocorre exatamente nas determinações gerais da Via Luciana porque a burguesia alemã é reacionária a burguesia alemã e a juventude burguesa ela se põe numa mescla entre o novo e o velho então aquela determinação no caso nosso contínio que a Via Luciana é onde o historicamente novo paga altíssimo tributo ao historicamente velho é uma determinação que corrompe as almas ela participa também da filosofia ela participa também da poesia da cultura de modo geral numa corrente que nasce e é reacionada então pra ir um pouquinho pra frente pra avançar dirigentes políticos e militares como Stein Charles Hortz Guinness Zenon eles começam a pensar por que não se apropriar das inovações do exército francês para o alemão pra dizimar o monabarte quer dizer então você começa de uma parte burguesa a aceitar ao mesmo tempo que você desenvolve as questões de uma militarização do Estado então pra avançar e pra ir fechando uma coisa que eu estou pegando somente um capítulo brilhante por sinal de historiador o lukate então examina as possibilidades também do movimento operário quer dizer que então se a burguesia ela se subordina a grande nobreza rural e paga altíssimo tributo a isso se a burguesia portanto é reacionária e aí concordamos com a brasileira e tantas outras nós temos então que o movimento operário também paga tributo a isso porque o movimento operário encontrar-se há num dado momento e a Lívia estudou brilhantemente isso no doutorado nas revoluções de 48 e 49 quando se põe o problema da revolução e da república social tanto na França como na Alemanha e na Alemanha nós não temos a possibilidade revolucionária burguesa quer dizer que se abre segundo Marx duas alternativas ou você parte com a revolução social com um proletariado que não tem condições ou você parte e se mantém uma contra-revolução como um compromisso histórico entre burguesia e os Junkers então como se passa a esse movimento e afeta o movimento operário alemão porque depois da unidade alemã que é de janeiro de 1871 o que ocorre a Alemanha tem um impulso de desenvolvimento industrial que em pouco tempo ela ultrapassa a Inglaterra porque a Inglaterra está no desenvolvimento têxtil no desenvolvimento das manufaturas a Alemanha já entra no setor químico elétrico metalúrgico de armas ora quer dizer que a Alemanha quando entra na segunda revolução industrial e o chanceler Bismarck que vai até os anos 90 do século XIX mas ele comanda essa esse movimento o principal movimento de massas da Alemanha nesse momento já é o movimento de uma associação geral dos trabalhadores liderada por um advogado chamado La Salle aquele mesmo que o Marx mandou cartas sobre Vico você tem que estudar o Vico que interessante e visto antes o direito qual questões que não resolver mas essa passagem portanto do La Salle o faz o principal referência do movimento operário mas ele se alia ao Bismarck e é inacreditável a mesma coisa que vocês encontram no Mesalos mais detalhado vocês encontram no assalto da razão a destruição da razão o que vocês encontram ali? que o La Salle faz um acordo com o Bismarck e ele faz um projeto do movimento operário de uma monarquia social com o apoio da classe trabalhadora vocês podem crer isso quer dizer ele vai negociar aquilo que a gente falava do Joaquin Zango que sentava com o Médici com o Lando e tal ele faz isso quer dizer a classe trabalhadora obviamente a gente não tem clareza disso e o Lukács vai dizer que ela paga um tributo a isso e depois pagará outro tributo que é o fato deles adotarem na Segunda Internacional o Kant como filósofo do socialismo é inacreditável que o Marx então dirá o Bernstein já desde o século XIX Marx está superado a luta de classes as contradições do capitalismo mudaram porque o capitalismo tornou-se um capitalismo organizado o crédito agora e isso o Ivan conhece melhor do que eu o crédito agora inibe as contradições do mundo do capital quer dizer que o capitalismo não tem mais as contradições e a classe operária com essa revolução social alemã ela pode passar por uma classe média bem vestida bem confortável então não terá mais luta de classes então a própria esquerda lança para o movimento operário uma concepção absurda da democracia como valor universal quer dizer a democracia como valor universal por favor não é algo que o Berlinguer inventou é algo que está desde o século XIX e que a dona Rosa Luxemburgo uma das maiores pensadoras mundiais ela põe o dedo na ferida antes do finalzinho do século XIX que ela escreve reforma ou revolução para dizer que nós todos lutamos por reforma mas lutar somente com o objetivo final da reforma é reformismo quer dizer reforma é sempre necessário diz ela né mas você abarcar isso como a reforma como o fim da história ela vai criticar e particularmente que a democracia seja um valor e a divisão que o Berlister faz do movimento social o que o Berlister faz ele coloca que aos trabalhadores cabe a luta sindical e aos parlamentares da social democracia fazer as reivindicações operárias em leis sociais e o socialismo agora se transforma em um imperativo categórico vocês sabem que para Kant os valores morais são produtos da razão mas uma razão que não nasce da prática ela independe da prática ela é um produto da racionalidade pura e a prática social para ser moral ela tem que se orientar para o imperativo e o Lukács então vai examinar que a classe operária por dimensão da via prussiana e aquilo que ela alega da burguesia herdará também isto a fragilidade do movimento de esquerda que passa a adotar a perspectiva do outro da burguesia gente está no Lukács a descrição da razão é impressionante porque esse senhor começa a examinar a história veja o que ele está fazendo ele está do século XVI ao XX mostrando olha o chão histórico eu não posso pensar Nietzsche ora Nietzsche defendeu os alemães para esmagar a comuna pobre não pode ter comuna opa já virei você me arretouca não estou falando para a massa é uma mas poxa por que as pessoas esquecem-se disso Nietzsche foi esmaga em a comuna bonzinho ele né assim como outros colocaram e o Lukács também dá uma trauletada histórica num cara chamado Heidegger Heidegger cuja divisão entre ser e ente coloca que o ser é um ser voltado para a morte o verdadeiro ser era o ser com a morte para nós é o ser para a vida por favor é autoproducente para Marx o ser é autoproducente para Heidegger no entanto naquela época do nazismo que ele foi reitor do Hitler ele coloca que o alemão só se realiza no chão histórico alemão no solo e no sangue para se transformar um nazista um nacional socialista nazi vem de nacional então você se torna autenticamente nacional se você derrama o teu sangue no solo alemão porque o o povo alemão é o único ser superior na história e eles fazem uma diferenciação isso eu acho que o Heff que é um cara da escola de Frankfurt é belíssimo ele escreve um livro chamado Modernismo Reacionário que no Modernismo Reacionário ele que é da escola de Frankfurt Weberiano ele faz um tipo ideal de Modernismo Reacionário mas fala mas aqui eu acho que eu vou seguir o Lukács porque o Lukács falou que pela via bruciana a Alemanha é a campeã das ideologias reacionais brilhante o Heff é brilhante não porque ele segue o Lukács mas porque ele tenta compreender esses pensadores quer dizer nós vamos deixar barato que Heidegger foi nazista e que introduziu o nazismo na filosofia gente essa é uma coisa mais séria da humanidade e por que é uma coisa mais séria porque os principais departamentos de filosofia são Heideggerianos gente como é que vocês explicam isso que a maioria dos departamentos de filosofia são Heideggerianos assim como na história eu sou da história a maioria dos departamentos mundiais a história não existe ela é uma interpretação e o verdadeiro ser está na linguagem Heidegger legal né olha esse cara está na história Kadamber e outros Kadamber e outros Kadamber é até mais sofisticado mas o que eu estou colocando é que o Lukács quando vai buscar esses autores todos eles Schopenhauer Heidegger Weber o irmão dele o Alfred ele está analisando os pensamentos que de certa forma negaram a história objetiva e com isso facultaram que tudo é válido o relativismo do conhecimento histórico ora e para finalizar o Lukács diz então que ele vai buscar compreender como esses filósofos defenderam a realidade extraída do arsenal do irracionalismo gente gostei dessa né do arsenal do irracionalismo e por favor tem uma professora a Lúcia Barrou que conhece muito bem o que eu estou falando tem um texto e ela me deu de presente um livro de serviço social tá eu quero ler e agradeço bom para terminar eles passam a conceber agora essa modernização como um destino é algo propriamente alemão assim como Heidegger falou assim de besteira nazista só é possível pensar filosoficamente em alemão e o nosso amigo Caetano Veloso canta gente mas o Caetano é um esperto pode ser que ele esteja cantando para falar como vocês são imbecis vocês que não pensam vocês estão lembrados do Victor Farias que foi aluno do Heidegger e fala Heidegger não seria legal a gente fazer uma tradução do ser e tempo não vocês latinos não sabem pensar que ótimo ele rompeu para o Heidegger um dia porque ele é chileno como é que alguém se atreve a dizer que os latino-americanos os brasileiros os chilenos os argentinos não sabem pensar porque a língua românica impede de conhecer o verdadeiro e autêntico ser Heidegger então quando as pessoas falam que o Lucate é merda é bicho eu acho que ao contrário a gente deveria seguir aquilo que ele falou estudar a fundo a história de cada um desses objetos então se vocês me permitirem o livro e a última coisa Ivan, juro desde Schopenhauer e sobretudo desde Nietzsche diz ele na página 70 assistimos a um processo no qual o pessimismo irracionalista mina vai destruindo minando a convicção de que existe um mundo em sua objetividade própria e de que o conhecimento concreto deste mundo possa oferecer uma solução a esses mesmos problemas causados pelo Slep e por favor quem vive a Europa na primeira guerra mundial a segunda guerra mundial quem passou pelo estalinismo quem passou pela guerra subespanhola com a vitória do franquismo pensa o salazarismo quer dizer quem vive nesse mundo ou dá um tiro na cabeça como disse o Berriel e o nosso querido Walter Benjamin fez isso se suicida ou você continua a lutar a pensar a escrever e ele cita Lívia não saberia ler o alemão vou traduzir aqui para Lívia né o Mephistófeles o falso diz algo assim depressives a ciência e a razão é a maior força em que descansa o homem e tenderás por inteiro a mim venha o diabo desprezando a razão obrigado boa noite para todos a primeira questão é meu agradecimento principalmente para o Rago convidar em contorno da empresa juntamente com ele agradecer também a instituição que abrigou esse evento realmente que sendo o primeiro já mostrou um caráter altamente promissor e diga-se de passagem a gente pode tributar ao Rago exatamente para esse sucesso o Rago eu discordo dele quando ele se põe tão modestamente diante dos intelectuais porque como vocês viram aqui na palestra realmente ele briga o Rago realmente consegue demonstrar um padrão intelectual quando a pessoa mente o ele continua ele insiste na modéstia mas enfim isso é para mim aqui é bastante importante destacar isso até porque se ele se coloca nessa posição modéstia dentro dos intelectuais eu não deveria nem estar aqui nessa missa mas enfim eu agradeço então a todos enfim assim também deveria e vamos esperar que ele se desdobre em outras apresentações em outros locais etc etc Bom a parte que eu vou trabalhar aqui a parte que eu vou trabalhar aqui é mais o meu foco é a parte econômica eu não sou eu não aqui está bom né está dando gostado é não tá bom né é é é o seguinte é o lugar quando aborda a questão econômica na sua ontologia eu não sou não tenho o domínio de toda a ontologia realmente eu mexi um pouco mais nessa parte econômica ele trata ele centra sua atenção principalmente na 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 hora de maturidade do Marcos ele pega fundamentalmente o capital alguns traços da introdução de 57 né e é uma leve menção aos manuscritos econômicos então uma das questões que eu percebi que valeria a pena fazer aqui é trazer alguns traços da preocupação do próprio Marx na economia que antecede obviamente a maturidade uma parte jovem dele né pra gente discutir um pouco antes de tratar propriamente do Lukács né porque com isso a gente traz bastante subsídios pra entender melhor o caso ou a discussão do Lukács sobre a economia maturidade do Marcos bom na primeira abordagem crítico-ontológica da economia política desenvolvida nos manuscritos e tratados por Estratos de James Mio esse texto mais tarde foi tratado por Caderno de Paris uma denominação dada por a professora de Sousa na sua publicação de 72 Marx aborda o conceito de dinheiro um conceito de James Mio e ele o acolhe criticamente observando que ao afirmar o dinheiro como intermediário das trocas Mio não revela ou revela não compreender que essa atividade mediadora encontra-se alienada no dinheiro essa atividade alienadora é a atividade humana aliás essa atividade humana ela está alienada no dinheiro e convertida em atributo deste um atributo do homem que se torna coisa material e aí exterior desde logo a apreensão ontológica de Marx é posta de pé ao mostrar o caráter mediador do dinheiro em relação ao homem ele diz a respeito do homem ele é ativo apenas como o homem que perdeu-se a si mesmo desumanizado ao contrário o homem deveria ser o mediador para os homens o mediador pondera Marx contejando com Cristo e dinheiro ele vai fazer aqui uma comparação o poder real sobre aquilo com que me ponho em relação é claro que se converte em Deus efetivo pois Cristo representa originalmente os homens frente a Deus Deus para os homens os homens ante o homem e continua de igual maneira o dinheiro representa originalmente a propriedade privada para a propriedade privada a sociedade para a propriedade privada e a propriedade privada para a sociedade e completa afirmando que Cristo é tanto Deus alienado como o homem alienado não estou me dando bem nesse microfone Deus só tem valor na medida em que representa Cristo o homem só tem valor na medida em que representa Cristo o mesmo sucede com o dinheiro então fica bastante interessante aqui ver que a tomada de Marx desde o início se dá pelo âmbito da alienação e do estranhamento de forma que ao renunciar à atividade mediadora como prática direta homem a homem os indivíduos colocam-se sobre os insondáveis desígnios do dinheiro sobre uma sociabilidade que não controla e nem compreende a exemplo de sua subsunção religiosa então aí fica patente já de início o caráter ponto negativo que o dinheiro representa como mediador então Marx quando fala do dinheiro já fala nesse período na pré-maturidade o dinheiro como uma negatividade algo que digamos está em contingência no plano da realidade social e histórica embora tenha feito contribuído tenha permitido uma certa cumprido uma certa missão civilizatória na realidade a certa altura do desenvolvimento social o dinheiro já se põe de forma negativa como uma negatividade o caráter decisivo nessas condições o mediador o seu caráter decisivo é o caráter da alienação e do estranhamento na questão judaica Marx irá expor a alienação e o estranhamento pela intervenção de uma mediação de outra ordem promotora igualmente de caráter ponto negativo nas relações sociais tratando o Estado ele diz o Estado é o mediador entre o homem e a liberdade do homem assim como Cristo é o mediador a quem o homem confia toda a sua divindade e toda a sua servidão religiosa o Estado é o mediador a quem o homem confia toda a sua divindade sua perdão toda a sua não divindade e toda a sua limitação humana com a expressão de não divindade Marx está indicando a condição de cidadão dos homens que se encontram submetidos obviamente ao Estado quanto a limitação humana aqui ele está se referindo às condições materiais de vida ou ao desenvolvimento das forças produtivas que desigualam os indivíduos Marx torna óbvio que a presença do mediador só tem sentido sobre a base da existência da propriedade privada e aí ele põe como pergunta para ele mesmo responder por que tem a propriedade privada que avançar até a instituição do dinheiro respondendo como ser social o homem tem que avançar até o intercâmbio e o intercâmbio sob as condições da propriedade privada tem que avançar até o valor por fim sobre o prisma dessa negatividade ele vai afirmar o efeito o movimento mediador do homem que intercambia não é um movimento social o movimento humano mas uma relação humana e nenhuma relação humana é uma relação abstrata da propriedade privada com a propriedade privada e essa relação abstrata é o valor cuja existência efetiva como valor é o dinheiro Marx mais à frente nesse mesmo texto esse texto já falei tratado como caderno em Paris mas denominado por Adolfo Sanches Vasques pela sua tradução e publicação em 72 ele foi inicialmente tratado ou denominado de Extratos de James Mil e ele compôs os manuscritos econômicos filosóficos depois dessa intervenção do Vasques é que se separam esses dois textos mas antes manuscritos econômicos filosóficos continha essa primeira parte que depois foi tratada de cadernos de Paris me corrija por favor lá fora não passa vergonha então mais à frente ele vai contrapor sociedade mercantil ele não trata ainda como capitalismo o termo sociedade capitalista ainda não está inserido no vocabulário ele ainda utiliza o termo sociedade mercantil na forma que os clássicos da economia Smith e Ricardo trataram sociedade mercantil destudo e tracique também trata dessa forma que apresenta a sociedade capitalista sobre o termo capitalista ainda não é um termo que não existia mas sobre o termo sociedade mercantil ele vai contrapor essa sociedade àquilo que ele trata comunidade verdadeira então ele procura mostrar as categorias que manifestam a forma de ser da sociedade mercantil portanto a comunidade privada a economia política etc ela permanece ela se reproduz e ele vai dizer exatamente o seguinte enquanto o homem não se reconheça como homem e portanto organize o mundo de maneira humana esta comunidade aparecerá sob a forma do estranhamento portanto a forma social própria da sociedade mercantil da economia política o intercâmbio propriedade privada etc não é e nem pode ser tratada por ele como uma comunidade humana ele diz o verdadeiro ser comunitário é a essência humana nessa condição o intercâmbio tanto da atividade humana no próprio processo de produção como dos produtos humanos entre si igual a atividade genérica e desfrute genérico cuja existência real consciente e verdadeira é a atividade social e o desfrute social fica evidente que o centro de sua atenção é o ser social mas que ser é esse os homens ao pôr em ação essa essência aqui a essência é o ser comunitário criam e produzem a comunidade humana a entidade social que não é nenhum poder abstrato universal enfrentado ao indivíduo singular senão a essência de cada indivíduo sua própria atividade sua própria vida seu próprio espírito sua própria riqueza ele expressa a sociedade nas condições reais de sua existência tal qual se põe como se põe porque se põe dessa forma dizendo Marx antes disso ele expressa esta essência são os homens não em uma abstração senão como indivíduos particulares vivos reais e o modo de ser deles é o modo de ser da terra comunidade por outro lado a comunidade posta sob efeito determinante da propriedade privada das categorias sociais características da economia política a comunidade estranhada não pode ser outra coisa senão repositório dos indivíduos estranhados é exatamente igual dizer que o homem se estranha a si mesmo e dizer que a sociedade desse homem estranhado é a caricatura de sua comunidade de sua comunidade de sua verdadeira vida em outras palavras o capitalismo sociedade mercantil a comunidade não humana é uma caricatura da verdadeira comunidade da comunidade humana então é interessante que vivemos então procedemos aqui cotidianamente sobre a forma caricatural do homem este homem que está aqui presente não é senão um homem alienado estranhado isolado e é portanto a caricatura de um homem verdadeiro de um homem íntegro mais à frente num outro texto chamado Miséria da Filosofia ainda do período de juventude do Marx ele vai Miséria da Filosofia é um um trabalho é um trabalho em resposta digamos assim a um outro trabalho que começa a se difundir nos anos 40 na Europa produzido pelo Crudon ele teve muito contato com o Crudon enfim tiveram uma relação positiva até que o Crudon começa a explicar posições que ele realmente discorda francamente e em Miséria da Filosofia ele vai criticar um livro que o Crudon escreveu denominado Filosofia da Miséria em parte nesse livro ele postam algumas críticas à metodologia do Crudon e é muito interessante a forma como ele procede porque ele vai fazer uma forte identificação desse procedimento metodológico enfim a pesquisa crudoniana com os procedimentos hegelianos então Marx observa que o senhor e aqui é muito interessante porque começa o padrão de humor do Marx que é muito interessante é sempre muito a gente acolhe realmente com muito prazer mesmo que a gente goste do Crudon o maneiro como ele o trata acaba deixando a gente um pé atrás o senhor o senhor o senhor o senhor tem a desgraça de ver-se incompreendido de singular maneira na Europa na França ele reconhece o direito de ser um mau economista porque tem a fama de ser um bom filósofo alemão na Alemanha reconhece-lhe o direito de ser um mau filósofo porque tem a fama de ser economista francês dos mais avalizados em nossa qualidade de alemão e economista há um tempo quisemos protestar contra esse duplo erro e aí ele vai na direção de criticar a primeira a primeira categoria que o Dom vai por em revista enfim e sustentar o trabalho dele que é o valor Proudhon afirma ser o valor um produto natural ou industrial capaz de servir a subsistência do homem enquanto que o valor de troca é a capacidade que os produtos trazem consigo de trocar-se uns pelos outros então aqui entra um fato interessante o Proudhon nesse trabalho que está se propondo que é o Filosofia da Miséria criticar os economistas clássicos principalmente os dois grandes representantes que é Smith e Ricardo e no entanto desde a primeira formulação ele vai se mostrando completamente subordinado à teoria desses clássicos nesse caso aqui por exemplo tratar o valor de troca em distinção obviamente é o valor que usa mas o valor de troca como um valor como uma capacidade que a mercadoria traz em si de trocar-se por outra isso é expressão quase que direta do próprio Smith seria interessante perceber esse tipo de coisa e aí por que como é que o Marques encaminha a crítica ao Proudhon o valor da mercadoria nesse sentido do Proudhon diz o Marques reduz-se ao valor do trabalho então Marques evidencia desde logo o equívoco cordoniano o de buscar o valor das mercadorias no valor do trabalho entrando assim no mesmo círculo vicioso em que se embaraçou o Smith o valor trabalho não é senão o outro nome do salário cujo valor é determinado pelo tempo de trabalho daí a formação do círculo vicioso do Smith diz Marques Marques insiste nessa temática observando que é indubitável que o senhor Proudhon confunde as duas medidas a medida pelo tempo de trabalho necessário à produção de uma mercadoria e à medida pelo valor do trabalho o trabalho enquanto se vende e compra diz Marques é uma mercadoria como qualquer outra enquanto o seguinte possui um valor de troca porém sob a forma de mercadoria como valor de troca o trabalho não é produtivo há exemplo de um produto como o trigo que sob a forma de mercadoria também não é nutritivo de forma que o valor do trabalho não é produtivo como o valor do trigo não é nutritivo além disso ao se adquirir trabalho como mercadoria através da compra do seu valor não se adquire coisa vaga mas um tipo determinado de trabalho no outro ângulo Marques vai criticar a tentativa de Proudhon de construir uma hierarquia histórica da produção humana dizendo bom nos primeiros momentos diz Proudhon o homem dedica-se a solucionar as necessidades mais indispensáveis e só então é que a produção de bens mais complexos e repintados recebe a dedicação industrial então o Marques vai rechaçar completamente essa visão hierárquica dizendo o seguinte isso que é uma falácia isso suprime a contradição de classe só o fato de se produzir bens de luxo já indica a utilização de parte do tempo de produção dispensado na produção para a fruição direta dos produtos então ele pergunta por que pois o algodão as batatas a água ardente são pedra angular da sociedade burguês e responde é porque numa sociedade baseada na miséria os produtos mais miseráveis tem a prerrogativa fatal de servir ao consumo das grandes massas e isso independente óbvio de qualquer hierarquia ideal por outro lado Marx indica que enquanto os economistas clássicos postos sobre a análise crítica de Proudhon tem como fundamento sua ciência desculpa tem como fundamento de sua ciência as relações burguesas e produção o dinheiro o crédito a divisão do trabalho assalariamento etc Proudhon busca diante dessas categorias os princípios as leis as ideias e pensamentos que lhes deram origem então aqui já fica registrado esse trecho é exatamente para mostrar como é que Marx vai criticar a postura prudoniana metodológica da análise econômica contrapondo aos economistas clássicos os economistas clássicos tem até um procedimento ontológico claro que não são palavras do Marx mas o Kach trata dessa forma ele diz assim Ricardo é um procede ontologicamente de forma ingênua ingênua não assim sem reconhecer sem saber que está fazendo isto então aqui desde esse período Marx já destaca a importância como nós vamos ver aqui do procedimento da economia em relação ao Kuton Kuton está aquém nesse sentido de Smith Ricardo etc etc a quem ele pretendia criticar bom com isso Marx põe em questão a compreensão de Kuton que Kuton apresenta sobre aquela história da economia e observa que se a economia política fez a abstração do processo histórico e fixou as categorias eternizando-as isso é que está se referindo aos economistas clássicos que de certa maneira conseguiram abstrair determinadas categorias da realidade social caótica mas mantiveram no plano da abstração esse processo acaba por criar também uma forte deformação no ser social exatamente porque essas categorias vão ser fixadas e portanto vão ser mantidas de forma abstrata mas veja quando ele contrapõe com Kuton como é que fica ele diz assim Kuton fixou em determinados momentos da história princípios que ele considera fundamentais em sua hierarquia é bem diferente de se pensar como os economistas clássicos procederam Marx interpreta essa postura esclarecendo que nela as ideias as categorias princípios encontram um momento histórico determinado para se objetivar e aí ele dá um exemplo que vem do próprio procedimento analítico do Proudhon o princípio da autoridade corresponde ao século 11 o princípio do individualismo ao século 18 desta forma diz Marx ao contrário da história real é o século que pertence ao princípio o princípio teria criado a história e não esta ao princípio então aqui fica também mais ou menos patenteada a ideia de que Proudhon procede de forma bastante equivocada na sua análise crítica bem com esses com esses elementos eu acho que nós temos algumas mostras de como o Marx procedeu no período de juventude que antecede a fase de maturidade dele que vai ser a fase na qual o Lukács toma como central para a sua análise então vou pegar aqui alguns trechos do próprio Lukács na crítica na sua crítica em comunidade política onde ele resgata o Marx principalmente de o capital ok então de início o Lukács destaca algo que não se encontra facilmente visualizado na obra do Marx é o fato de que ele mantém presente em sua produção intelectual Marx sobre a economia a constante interação entre realidade econômica e extraeconômica o que torna compreensível ou favorece a explicitação do significado e sentido da fenômena intereconômica as esferas econômica e extraeconômica encontram-se em reciprocidade constante como é o caso e aqui ele vai tomar como exemplo da força de trabalho a categoria força de trabalho esta revela um caráter de surgênios frente às condições extraeconômicas pois a fase de acumulação primitiva expressa-se como uma cadeia de artes de violência que torna possível a criação da força de trabalho ao separar os meios de produção dos trabalhadores formando a classe do capital e o conjunto de miseráveis assalariados que Marx vai tratar como pobres que trabalham esta obra de arte da história moderna é interessante veja os atos de violência que são aqui a expressão extraeconômica elas estão em pleno vigor na conversão dessa categoria econômica força de trabalho seguindo ele vai dizer a sua conversão em meritadoria que está se referindo sempre aqui a força de trabalho ou seja a confirmação da lei do valor no momento de sua compra e venda ou seja a força de trabalho entra no circuito da lei do valor como uma mercadoria isso não é um fenômeno puramente econômico ao contrário está todo envolto em determinações extraeconômicas depois a diferença de custos de sua reprodução em relação a outras mercadorias e aí ele vai observar também um fenômeno bastante Marx destaca isso que já havia sido observado anteriormente em Adam Smith essa diferença entre a mercadoria e a força de trabalho e as demais mercadorias se dá fundamentalmente por um elemento histórico moral diz o Marx que elemento histórico moral é esse a mercadoria trabalho exige como já era anteriormente observado pelo por Smith exige educação exige médicos etc enfim um conjunto de componentes que as outras mercadorias em geral não demandam um outro elemento aqui sobre a questão da jornada de trabalho a existência de lutas entre o direito de comprador e o direito de vendedor coletivos sobre a duração da jornada de trabalho compõe o movimento e o padrão em que se fixam as jornadas de trabalho se nós pensarmos por exemplo no eixo que divide tempo necessário tempo excedente de trabalho nós vamos ver que esse eixo é móvel ele se desloca segundo as forças sociais que interagem na luta entre as classes tempo necessário pode ser reduzido tempo excedente pode ser ampliado e vice-versa dependendo realmente das forças sociais então mais um componente extraeconômico que está presente e não tão visível assim na obra econômica do Marx ele reafirma também a importância das condições extraeconômicas na relação produção distribuição condições sem as quais a economia se manteria vulgar e economicista diz o Lukács a distribuição foi vista apenas como distribuição dos produtos frente a isso Marx diz a distribuição antes de ser distribuição dos produtos é distribuição dos instrumentos de produção sendo-se em seguida distribuição dos membros da sociedade pelos diferentes tipos de produção assim a distribuição dos produtos é resultado dessa distribuição que se inclui no próprio processo de produção cuja estrutura determina então observem o momento extraeconômico da distribuição é a distribuição dos membros da sociedade no processo de produção essa condição ela percorre a história liga-se ao poder político e aí o Lukács vira as batalhas em que os vencedores impõem aos vencidos o trabalho aqui não tem nada a ver com a teoria dos vencidos na história mas aqui só para observar o conjunto de elementos extraeconômicos que interferem conduzem o processo realmente se põe sempre em torno das categorias econômicas na história de formação das categorias econômicas isso é muito importante porque isso não está não se vê com facilidade não é visível na obra do Marx etc. outro fato que o Lukács reproduz aqui constantemente é a manutenção da prioridade ontológica da produção que deve existir até em sociedades que vivem no saco então essa prioridade da produção em todas as relações em todas as definições do processo explicação do capital do Marx nós encontramos essa prioridade ontológica da produção ele diz assim isso ocorre até em sociedades que vivem do saque por quê? é porque é preciso existir algo produzido para ser saqueado então a produção também está presente os fatos extraeconômicos então mantém-se em todo devido história antes e durante o capitalismo uma outra linha de preocupação nessa direção vai ser a chamada violência na história traz exemplos bastante importantes nessa direção por exemplo a passagem da produção no momento histórico da Inglaterra a passagem da produção de ovelhas num período feudal para a produção de lã como matéria-prima para a indústria texto então isso no século XVI XVII XVIII esse processo é um processo que é operado de forma violenta então a violência é um componente importantíssimo no plano econômico está presente na formação de múltiplas categorias outra categoria que o Marx destaca também como sofrendo constantemente a violência para a sua existência e depois conservação é a extração da mais-valia sem coação constante cotidiana a mais-valia não pode ser extraída perde a sua possibilidade de ser ele observa também que Marx incluiu a inter-relação das categorias das categorias econômicas com formas sociais com as formas sociais extra-econômicas por exemplo quando ele critica e veja até no plano mais literário quando ele critica Sismongui por atacar moralmente Ricardo quando ele se defende a produção pela produção Ricardo já havia percebido que o sistema de maquinaria havia se poso para além do sistema fisiocrático do sistema meramente da produção fundada na natureza e ele entende Ricardo entende também que esse sistema é um sistema artificial mas ele é então agora a referência para a ação produtiva econômica dos outros e o Sismondi ataca porque considera isso algo imoral os homens foram suprimidos da história e aí Marx vai dizer não ao contrário vai defender Ricardo e vai dizer isso não é mais do que o desenvolvimento desenvolvimento da riqueza da natureza humana como finalidade em si aqui até caberia a gente pensar o seguinte o Marx defendeu Ricardo em vários momentos tem um em particular que é muito interessante que é a crítica que o o sé o jornalista sé tece ao Ricardo dizendo que ele se porta de forma desumana quando diz quando ao tratar da redução do valor da força de trabalho ele compara a força de trabalho ao chapéu diz assim bom para se reduzir o valor da força de trabalho é necessário reduzir as condições em que essa força de trabalho se reproduz assim também ocorre com o chapéu para reduzir o valor do chapéu é necessário reduzir o valor dos meios de produção do chapéu então o Marx bom isso é uma postura cínica do Ricardo mas o cinismo não é do Ricardo não é necessário não é possível atacá-lo quando na realidade o cinismo está na realidade é assim que a realidade procede e aí tem um passo seguinte é bom tudo bem que o Marx falando tudo bem que o inglês transforma o homem em chapéu pior é o alemão que transforma o chapéu em ideia conforme Lukács então Marx parte do valor como elemento primário na análise do capital a escolha da categoria valor é muito fecunda pois as conexões que dele derivam iluminam o caráter social da produção que é o que há de mais importante na estrutura social na estrutura do ser social diz Lukács o valor é a categoria central da economia e portanto do ser social pois nele aparece a base elementada do ser social que é o trabalho o trabalho expressa em seu metabolismo natural a insuperabilidade e ao mesmo tempo contraditoriamente a superação crescente dessa base na direção de uma sociabilidade pura assim o valor separado historicamente da materialidade natural expressa essa sociabilidade pura um puro tempo de trabalho uma curatividade humana no tempo aqui cabe também uma observação seguinte no capital Marx parte da mercadoria ele vai desdobrar a mercadoria enfim é o foco inicial vai se desdobrar no primeiro volume do capital todo o trabalho dele mas é necessário também a gente ficar atento que o Lukács quando fala que o Marx parte do valor ele tem em conta que a mercadoria é manifestamente produto uma das formas centrais do valor então é preciso a gente ter também claro que ao partir do valor ele pode estar tranquilamente se referindo à mercadoria sem contradição nenhuma aqui nesse trabalho Lukács expõe a seguir algumas contradições que se mostram nesse processo social de abstratividade e metamorfoseamento dentro do ser social então ele diz na análise da mercadoria Marx revela a inseparabilidade e contradição entre valor de uso e valor de troca Lukács destaca que ele tem um procedimento inovador do trato Lukács um procedimento inovador do trato com as abstrações de que maneira ele faz isso demonstrando a metamorfose do trabalho na relação entre valor de uso e valor de troca ou seja uma conversão constante do trabalho concreto em trabalho abstrato que culmina com o trabalho socialmente necessário essa categoria trabalho socialmente necessário que se afirma no mundo moderno ao lado do trabalho abstrato criando um processo de administração opa desculpe eu pulo aqui essa categoria trabalho socialmente necessário que se afirma no mundo moderno ao lado do trabalho abstrato criando um processo de administração real dos objetos reais ocorre independentemente da consciência para ilustrar Lukács isso observemos que nos séculos 18 e 19 dezenas de milhões de artesãos experimentaram os efeitos dessa abstração ao se arruinar inconsciente de que isso ocorria frente ao dinamismo social portanto veja o Lukács vai jogando luz nessa maneira do Marx proceder e mostrando o tempo inteiro de forma ainda que processos abstratos mas a metamorfose das próprias categorias e o desdobramento dessas categorias em formas mais amplas e mais complexas por exemplo pondo foco no dinheiro Lukács vai destacar ser ele uma categoria derivada diretamente do valor por demanda objetivamente social porém ele irrompe na sociedade como fato incompreendido envolto em mistério e vai substituindo nos processos de troca os meios naturais por expressões distantes do caráter natural por exemplo ele substitui o gado como meio de troca seguindo na direção cada vez mais puramente social esse fenômeno ocorre também com as demais categorias econômicas então o Lukács mostra essa característica própria do dinheiro mais fácil de ser percebida mas ele deriva isso também para mostrar essa modificação esse metamorfoseamento nas demais categorias ele diz por exemplo a mais varia absoluta que contém um componente que contém ainda componentes naturais força física do trabalho ela se contrapõe a mais varia relativa que sofre a produtividade tecnológica que reduz o valor da força de trabalho e pode crescer mesmo com aumento salarial aqui se põe condições que levam através do desenvolvimento econômico diz o Lukács a desantropomorfização do próprio homem portanto no momento em que a mais varia relativa vigora no processo de produção o homem já não está mais antropomorfizado isso é muito importante também para perceber o quanto as categorias econômicas interferem mudam o caráter social mudam o caráter do ser social patentei assim o fato de que as categorias econômicas originárias superam os vínculos naturais e assumem historicamente o caráter ontológico cada vez mais predominantemente social contudo esse constante desenvolvimento categorial realizador de si mesmo é um progresso ontológico independente dos juízos de valores subjetivos pois aprovando ou desaprovando trata-se de um afastamento intenso das barreiras naturais ele observa a generalizada ele o que acha que observa a generalizada incompreensão sobre esse processo que a espécie homem promove embora em detrimento da maioria de inteiras classes de homens mas que contraditoriamente esse processo destrói esses antagonismos e promove um desenvolvimento de individualidades embora se faça também contraditoriamente sobre o sacrifício de indivíduos Marx diz lugar sempre integrou no quadro do desenvolvimento das forças produtivas os efeitos contraditórios desse mesmo desenvolvimento sobre os homens tal condição permite a Marx descobrir que a essência ontológica do desenvolvimento do ser social reside no progresso econômico que envolve o destino do gênero humano além disso Marx desvera o fato de que as contradições são formas fenomênicas ontologicamente necessárias e objetivas desse progresso a obra de Marx se desenvolve fundada na perspectiva ontológica com a qual articulou as categorias econômicas e uma corajosa generalização filosófica que mantém sua produção intelectual em evidente conexão com a vida humana esse é o padrão do livro 1 do Capital que apresenta a reprodução do real e não um experimento abstrato aí Lukács vai dizer que Marx tem como ponto de partida as coisas mesmas esse é o seu posicionamento radical ontológico a essência ontológica da matéria tratada que é o Capital é visto de frente ele introduz a partir de abstrações iniciais elementos tendências ontológicas que revelam cientificamente novas categorias novas tendências novas conexões até o momento que temos diante de nós a totalidade da economia como motor do ser social então portanto quando Marx toma as abstrações descobertas desenvolvidas avançadas da economia política ele faz um caminho de retorno à realidade para confrontá-las com a realidade e entender os nexos que existem entre as várias categorias portanto a verdadeira ciência econômica digamos assim foi construída pela crítica da economia política do Marx e não veja enquanto os economistas permaneceram nas abstrações das categorias isoladas e individualizadas e seus nexos são abstratos Marx opera na crítica da economia política a realização da verdadeira ciência no caso que se observa também que em Marx o pano de fundo é a totalidade social mesmo que a captação seja de situações específicas fatos individuais etc o seu interesse é visivelmente a compreensão dos processos tendo a mercadoria no centro da análise Marx opera com leis abstrativantes que valem para todas as mercadorias essas leis abstrativantes nada mais são do que os processos em que se movem essas mercadorias assim diz o Lukács a venda individual MD mercadoria dinheiro não é acompanhada imediatamente da compra individual dinheiro DM dinheiro mercadoria porque o Marx está buscando diferenciar o ato individual do processo global o processo global então é MD um certo período um espaço de tempo DM aqui Lukács ainda está tracejando questões próprias do livro 1 quando ele avança para o livro 2 do Ricardo perdão quando Lukács avança para o livro 2 vemos uma aproximação quando Lukács mostra que Marx avança para o livro 2 ele observa que há uma aproximação real que leva a ele superando essas abstrações então o processo global de reprodução econômica é mostrada pela unidade de três processos com três níveis cada então a esta altura no livro 2 ele já captou na realidade elementos reais e concretos que servem a concretização da superação das abstrações postas anteriormente que ciclos são esses ciclo do capital dinheiro ciclo do capital produtivo e ciclo do capital mercadoria esses três ciclos são na realidade três processos reais de reprodução do capital o capital monetário o capital industrial e o capital comercial aqui é preciso atentar para o seguinte dentro da economia mas três níveis são eles estão definidos como formas de ser do valor por exemplo a mercadoria o dinheiro e a produção são as três formas fundamentais do valor portanto esses ciclos eles serão ciclos de cada uma dessas formas que são digamos assim coaguladas em formas próprias de capital capital monetário capital industrial capital dinheiro ao capital monetário corresponde a forma dinheiro do valor ao industrial a forma produtiva do valor e ao comercial a forma mercadoria do valor continuando no livro 2 bom continuando então no livro 2 o livro de Zuluguraj Marx vai demonstrar que os elementos níveis e sequências são os mesmos para os três ciclos mas o que os diferencia o que os diferencia são os momentos de início e término o fim o fim de um e o início de outro se encontram articulados e revelam processos reprodutivos próprios em cada um e da totalidade da circulação é preciso saber lembrar aqui que o livro 2 trata da circulação por isso que essas categorias estão aparecendo aqui no caixa nesse livro é se nós pegarmos cada uma dessas cada um desses ciclos pegando inicialmente o ciclo do dinheiro nós vamos ver que o ciclo completo ele inicia na forma dinheiro e termina na forma dinheiro dinheiro ampliado porque inclui aí a mais-valia então dinheiro que se troca por mercadoria força de trabalho e vias de produção se distancia para ir para a produção avança para a mercadoria e depois volta a ser dinheiro então nós temos dois momentos aí momento de circulação e momento de produção mas quando nós pegamos o ciclo de produção ele também vai se completar inicia com a produção P se distancia para se tornar mercadoria passa a ser dinheiro que volta a ser mercadoria e depois novamente processo de produção então é um outro ciclo aí eles vão se encaixar mas eles têm processos próprios então a totalidade social ela aparece como totalidade mas na distinção dessas três formas porque na base concreta da economia existem três formas específicas de valores ou valores de uso comum mercadoria dinheiro de produção e eu não vou entrar nisso mas valeria só a pena lembrar que Marx está sempre tratando da economia política num país mais avançado de seu período que é a Inglaterra é bom a gente ter esse fenômeno definido aí o Lucas vai dizer que o mesmo concorre com os esquemas de reprodução ainda no segundo livro Marx escolhe um ponto de partida que é a reprodução simples colhe conhecimento tais que permitem passar para a reprodução ampliada então a passagem para a reprodução ampliada implica num momento de maior conhecimento com maior proximidade da realidade então é um momento também de superação das abstrações iniciais ainda sobre esses esquemas de reprodução o Gacha adverte com Marx que desde que haja acumulação a própria reprodução simples é parte dela pois a reprodução simples é um fator de acumulação outro fenômeno ainda do livro 2 é o que o Gacha vai dizer a reprodução ela está estruturada para estabelecer a proporção dentro da sociedade ou seja o capital ele está subdividido em indústrias de meio de produção e indústrias de meios de consumo com valores distintos tanto no início quanto no final no final para realizar o valor no início para produzir bom mas o que isso significa significa que também aqui a presença importante da diferença de valor de uso e valor de troca vai se fazer constar porque Marx ao tomar esses dois departamentos produtor de bens de consumo produtor de bens de produção ele vai utilizar as categorias de capital constante e capital variável então isso é importante a gente saber e vai mostrar que cada um cada um cada um desses é um departamento dentro da totalidade social que vai reproduzir um tipo específico de valor de uso então algo que o Lucas chama atenção insistentemente é o fato de que Marx nunca desprezou o valor de uso ao contrário o valor de uso está na base o tempo inteiro de toda a reflexão marxiana e aí ele lembra só para dar uma troletada no Stalin ele diz assim o Stalin sempre entendeu o capital como uma análise do valor do valor e excluiu o valor de uso bem avançando um pouco então para o livro 3 o processo de produção e reprodução do capital é examinado em seu conjunto trata-se da produção global do capital em que a figura da taxa de lucro já revela uma dissolução intensa das abstrações do livro 1 a relação do livro 3 com o livro 1 implica uma dissolução das abstrações iniciais neste último e concretizadas naquele no terceiro por exemplo a taxa de lucro ela vai se metamorfosear em taxa média de lucro através de uma complexa rede de mediações inicia pela diferenciação da taxa de lucro em relação a taxa de mais-valia pois enquanto esta se relaciona com a força de trabalho que é o capital variável a primeira inclui a relação com o capital constante então dirá o taxa que o surgimento da taxa de lucro não resulta de qualquer lei mecânica nem resulta de atividade direta dos homens os atos singulares que realizam consumo produção etc orientam-se teleologicamente para o aumento do lucro através do conjunto de mediações impostas pela lei do valor por outro lado o desenvolvimento das forças produtivas que se manifesta em determinados pontos e ramos específicos faz emergir super lucros nesses mesmos ramos com isto uma redução do valor das mercadorias que podem ser vendidas acima do valor e abaixo do preço das mercadorias nos demais ramos aponta para a formação possível de coágulos monopólicos mas aí desponta uma migração do capital de um para outro ramo de produção aonde a lucratividade está se elevando os capitais se deslocam para aquele ramo que faz pela concorrência estamos diante de uma sociedade concorrente etc faz cair a lucratividade naquele ramo que as capitais vão para outro ramo e isto vai dissolvendo e é demonstrado no livro 3 vai dissolvendo as possibilidades de monopólio pela concorrência e pela constante migração entre os vários capitais não que o monopólio não venha a existir mais tarde mas aí já vamos estar num momento em que o Marx não captou plenamente onde realmente o capital enfim a sociedade como um todo perde completamente a medida inicial a medida do momento clássico do capitalismo esse movimento de migração de capital de um para outro ramo quebra a possibilidade de se coagular em monopólios mas é essa migração que faz surgir uma taxa média de lucro então ele estava dizendo a taxa de lucro não surge diretamente da ação dos indivíduos e também a taxa média de lucro não surge dessa ação surge da interação desses múltiplos fenômenos destaque-se que com a presença do desenvolvimento das forças produtivas desponta uma contínua queda dessa mesma taxa e aí Lucas vai afirmar estamos diante de uma lei que emerge dessa complexidade chamada lei tendencial de queda da taxa do lucro então veja taxa do lucro taxa média do lucro e a queda tendencial da taxa do lucro não são criações imediatas teleológicas imediatas de nenhum capitalista ou enfim de nenhum operador de mercado mas ela surge de uma ação que também não é uma abstração é uma realidade ela surge da interação de uma multiplicidade de fenômenos aí o lucro vai dizer essa tendencialidade é uma forma fenomênica necessária no interior da totalidade concreta do ser social tem caráter tendencial por ser resultado de um movimento contraditório amplamente imediato a lei a lei tendencial da queda da taxa de lucro resulta que posições teleológicas individuais posições conscientes mas seu conteúdo direção etc produzem o oposto do que era esperado objetiva e subjetivamente tanto quanto observa o movimento da história no movimento da história os homens fazem a sua própria história mas os resultados são diversos e até opostos aos objetivos visados pelos inelimináveis atos de vontade dos homens individuais ainda sobre a lei tendencial o CACS faz notar também que há no contraditório movimento real um progresso objetivo apesar dessas formações das taxas da lei tendencial ele vai dizer há uma alteração do valor dos produtos há um crescente domínio sobre as forças naturais aumento na capacidade de fazer e nada disso está computado nas posições teológicas individuais ou seja aquelas posições teleológicas que buscavam ampliar o valor reduzir o valor para ampliar o lucro para combater as concorrências etc acabam por criar um progresso que não estava previsto em suas provas teleológicas ainda no livro 3 o CACS indica que Marx integra o capital comercial e monetário à economia em seu conjunto observando que a gênese histórica dessas formas de capital é necessária para compreender sua função no radical sistema de produção social do capital essas formas são apresentadas como subordinadas à produção industrial por Marx que desvela a sua aparente autonomia de funções econômicas diversas aqui cabe observar o seguinte que essas formas de capital elas não são criadoras de valor novo e portanto não são criadoras de mais-valia então elas vão ser integradas mas integradas na forma subordinada ao capital industrial ao capital produtivo essas são algumas das concreções que se verifica no livro 3 e que permite a Marx passar da economia em sentido estrito para uma articulação social de toda a sociedade bom eu me dou por insatisfeito mas eu encerraria então por aqui e agradeço a paciência de todos em aturar aqui a minha dissertação sobre o econômico bom seguindo os trânsitos aí no curso eu vou vamos abrir para os debates né então vocês encaminhariam questões quem a gente aqui a levar aqui a gente a gente a gente a gente a gente a gente primeiro fazer uma pergunta para o senhor é o seguinte você levantou uma questão bastante interessante que tem nossa outra razão que é o seguinte a leitura que o Lukács faz do nazifascismo é uma leitura muito diferente da leitura que ficou tradicional na filosofia porque toda leitura filosófica pós-guerra vai identificar o nazismo e o fascismo como um fenômeno ultra-racionalismo uma dialética do esclarecimento que é o que o nome diz como se Hitler fosse o filho último do esclarecimento e não o filho último de uma tradição de racionalismo que começa a enxerir então eu queria que o senhor explicasse para mim a no Lukács uma certa ideia de tentar retomar o iluminismo mas sobre uma forma avançada do socialismo levantar o humanismo do iluminismo mas sobre uma forma do socialismo eu queria que o senhor comentasse se o senhor acha que sou é possível ou não uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor professor Ivan o Lukács logo no comecinho da crítica da forma como ele lê a crítica da economia política do Marx no primeiro volume da ontologia ele tem uma letra bastante interessante ele fala o seguinte olha o valor de uso é uma categoria ontológica ele fala o valor de uso de uma faca é se ela corta bem ou não isso não importa todas as formas societais você vai ter valor de uso ele fala agora o valor de troca é uma forma própria de desenvolvimento do ser social ou seja o valor de troca só surge quando a materialidade do valor se descola da própria coisa então nesse sentido eu queria que o senhor dissesse o que o senhor pensa a respeito dessa leitura ontológica que o Lukács está fazendo sobre essas categorias do Marx o valor de uso o valor de troca é isso eu vou falar em voz alta acho que dá pra ver o fluxo porque eu não, é um fato que foi é que não grava o ideal seria você falar no microfone pela gravação é que eu preciso olhar aqui vai, vai, vai é sobre um fato que foi citado quando nós estamos falando da Via Cruciana que é a Guerra Franco-Cruciana mas o fato que eu quero salientar um pouco mais é a questão da Comunidade de Paris a Guerra Franco-Cruciana era assim se exatamente porque a França se opunha a essa bonificação da Prússia com a com a confederação da Alemanha do Norte com o Bader e com o Reino da Baviera e exatamente a derrota da França com relação à Prússia é que permite a formação da Alemanha agora a Comuna de Paris é eu acho uma coisa curiosa porque quando a Prússia cerca a Paris quem entra em Paris ah antes disso quando a Prússia cerca a Paris o povo de Paris e eu até colocaria com a lembrança da sua eliminação do processo da Revolução Francesa que a Revolução Francesa no final acaba pegando o lado mais conservador e por exemplo as lavadeiras que brigavam para o sabão são excluídas e nesses 71 anos depois da Revolução Francesa o povo pede para Tiet armas para se defender do exército prussiano que cercava Paris eu acho interessante porque o exército prussiano arma soldados franceses que estavam presos devolve as armas a esses soldados franceses para que eles entrem em Paris e massacrem os franceses de Paris 15 mil pessoas foram executadas até mulheres e crianças eu acho que é nesse momento que as duas burguesias francesa e futuramente alemã percebem que o grande inimigo de ambas não são elas entre si apesar de que eu me impedia a unificação da outra mas é o povo francês que poderia levar ao povo alemão e ao povo de outros países a também se revelar e cobrar aquilo então eu gostaria de ouvir um pouco mais dessa questão dessa um momento em que os dois países se estão opostos de repente unem-se contra um inimigo maior provavelmente outra coisa que eu gostaria de recuperar já que também se falou um pouco sobre a questão da arqueologia da pré-história é o continente africano que nós temos uma dívida lá impagável jamais pagaremos essa dívida com esse continente em dois aspectos primeiro a origem do homem que existe aqui racional e humano foi naquele continente lá e depois naquele continente que todo mundo imagina que são povos primitivíssimos sem nenhum desenvolvimento é falso isso a África tinha sociedades extremamente complexas e desenvolvidas quando o professor que agora não consigo me lembrar o nome comenta que quando os é expedicionários italianos entram levando o gado esse gado acaba destruindo toda a a produção agrária e destruindo aquele continente então eliminamos duas vezes então falar um pouco sobre essa questão que foi colocada aqui pela professora que eu não me lembro não estou lembrando o nome essa questão da relação do trabalho homem e natureza que permite que ele possa chegar onde chegou e a outra questão da comunidade de Paris eu queria agradecer pela oportunidade de estar ouvindo novamente meus mestres na graduação tanto o Ivan quanto a Álva e a Lívia também que a gente tem a oportunidade de ter visto a outra noite eu queria a partir desse curso que a gente está tendo a oportunidade de ver acho que ficou bem claro várias contribuições que o Lukács tem no marco do próprio marxismo do século XX eu acho que fica bem evidente inclusive nas falas a questão do combate às teorias filosóficas cientificistas burguesas tanto do positivismo quanto do existencialismo a questão de elevar também o marxismo a uma alta filosofia no sentido de reconhecer uma complexidade do marxismo contra o dogmatismo estadilista e a partir disso também acaba sendo um marco para uma posterior renovação do marxismo acho que isso ficou presente apesar das polêmicas e tal de emergência nas falas de todos os palestrantes que ministraram o curso só que a partir disso eu queria levantar uma questão que eu coloquei outras vezes também perguntei para o Mazeu perguntei para o Zé Paulo eu queria levantar aqui de novo com os professores que é a questão do Mesaros porque o Mesaros ele tem uma ele faz todo um balanço crítico da transição para o capital e ele faz todo um balanço do próprio Lukács no sentido de dizer que o Lukács ele ficou refém de ter interiorizado aí os problemas das sociedades pós-capitalistas soviéticas e de que isso não teria permitido de fazer uma crítica a fundo daqueles processos que aconteceram e que isso estaria presente desde o histórico consciente de classe a partir de uma forma de mediação que ele via a partir da consciência de classe materializada no partido mas que também estaria presente na ontologia numa suposta ética abstrata que seria a mediação para o Lukács Maduro então eu queria saber assim lendo o Mesaros pelo menos do Paraná do Capital parece que não sobra muito do Lukács no sentido de contribuição parece que ao ter essas deficiências ele teria seria praticamente descartado então eu gostaria de saber a opinião a respeito desses problemas dessa relação do Lukács com as sociedades pós-revolucionárias se os professores têm acordo se não têm acordo e como que fica apesar disso a contribuição do Lukács para o socialismo para pensar o marxismo no século XXI é isso obrigado obrigado boa noite a todos minha pergunta é para o Ivan aqui sobre a parte dos seus estudos econômicos gostaria de saber qual a sua análise da mais-valia na questão do século XXI na questão da automoção nos países desenvolvidos nós tivemos aí uma substituição das máquinas modernas computadorizadas em relação à função do homem o homem foi afastado um pouco dessa relação do trabalho nos países desenvolvidos onde as indústrias tiveram essa automoção e ao contrário dos países subdesenvolvidos nós tivemos vários casos das indústrias com a questão da escravidão a gente tem a China ali o trabalho escravo na China no Brasil muitos casos e eu gostaria de saber a sua análise sobre essa questão como fica a questão da mais-valia e a questão do trabalho nessa relação da automoção entre o escravo os países desenvolvidos os países desenvolvidos a grande pergunta que eu estava elaborando foi feita pelo amigo ali acho da distinção da leitura dos frankfurtianos sobre o holocausto e da particularidade do lugar de e a pedição sobretudo quem fica à vontade transforma isso como o Rato tratou da distribuição da razão se ele pudesse atualizar essa discussão sobretudo com a publicação que vocês fizeram há anos do pensamento de 68 onde acho que autores que não utilizam o Lucate da destruição da razão pontuam também que essa vaga pós-moderna seria impossível sem Nietzsche e sem toda essa crítica que é fundamental você percebe a atualidade parece que o Lucate está dialogando com os pós-modernos que nascerão amanhã então para puxar e atualizar essa questão muito obrigado puxa eu pensei que ele fosse que fala assim explica por que razão por isso que eu de 6x1 em São Paulo o time reserva primeiro diria a você São Paulino que o Tietes calou o time reserva em homenagem que ele considera que todos os jogadores são titulares certo? gostou dessa? bom como disse José Paulo Neto mas os alunos são mais inteligentes que os professores realmente as perguntas de vocês como dizia o Brecht uma pergunta elaborada já contém a resposta né então eu não sei por onde começar Felipe mas a tua questão é fundamental porque eu discordo radicalmente do Adolfo de Volkheim que faz uma dialética do esclarecimento e como eles tem um pé no Hegel eles a fazem de modo idealista né então expõe uma história que você pode para qualquer momento você pode citar de Homero a Kant a fazer qualquer movimento para provar que a razão desde Bacon quando Bacon afirma a dominação do mundo pela razão quer dizer você tem um mito que é destruído pela razão quer dizer então um mito que significava que você não podia cruzar um mar porque sairia um monstro aberrante do fundo do mar e o medo disso fazia com que os indivíduos não aprofundassem e o pensamento religioso não permitia que você afirmasse por exemplo que a terra não é fixa ela está em movimento e quando surge então Bacon o pensamento mesmo de Orgão Bruno pós Descartes que considera o mundo da natureza como infinitude então você ultrapassa um dado elemento do mito para a razão e eles falam que a razão se desenvolve uma razão técnica e instrumental que levaria a um novo mito e esse novo mito da razão técnica e colocaria um domínio não só da natureza mas do homem sobre o homem levaria o nazismo então eles perdem toda a historicidade da via da via porciana então quando você coloca exatamente essa dimensão e aí é impressionante o Lucate porque ele na verdade quer dizer ele diz mesmo no pensamento vivido quer dizer nós publicamos com a Universidade de Sosa e a Domino espero que a Boitempo repubbique o pensamento vivido quer dizer é um momento em desespero o Lucate não tem como escrever não tem como continuar a luta a não ser falando e gravando e então quer dizer você tem que ir lá com aquele grupo liderado pelo EORS e que eles fazem essas questões exatamente se ele não levaria ao calcular por exemplo no caso do estadilismo ele não chama de irracionalismo ele chama de hiperrazão o que é algo extremamente duvidoso no sentido obviamente que depois ele fala mas isso leva as formas mais antes da ideologia mas o que nós somos e você trata muito bem eu concordaria com a análise do Cartiana aqui quer dizer de você mostrar como essa carência na Alemanha de um humanismo radical fez com que a burguesia ela desenvolvesse essas formas de pensamento que buscam o arsenal do irracionalismo então ao contrário e concordando também com o RERF o modernismo racionário porque o que é o modernismo racionário é a fase da República de Weimar de 1919 até 1933 onde a direita desenvolve no plano cultural algo chamado revolução conservadora e eles se dizem revolucionários conservadores o RERF prefere modernismo racionário extraído de uma fala do Thomas Mann mas então essa dimensão do humanismo me faz lembrar agora do Lênin quando o Lênin escute com os Narodin quer dizer no século XIX ele escreve um texto em defesa do iluminismo quer dizer que o marxismo abraçava como necessidade real e concreta das formas iluministas agora é óbvio que o iluminismo ele para num tipo de abstração ainda que você teve um Diderot quer dizer foi tratado aqui no curso quer dizer como indivíduos que são materialistas pense aquela frase do Diderot um simples ovo explica a vida um simples ovo destrói toda a religião porque você não surge de um Fiat Lux de um ser superior que faz o inferior mas você nasce do ser inferior quer dizer a vida vem da matéria então esses radicais franceses desenvolvendo uma série de coisas mas inclusive no Sobrinho de Ramon o Diderot faz a crítica da ilustração é muito brilhante esse pensador e outros então quer dizer que é inegável o valor do iluminismo mas veja bem se você pegar pergou-me Ivan estou falando muito mas o tem-se um pensador que escreveu no Brasil é o historiador que mais livros possui é um norte-americano que foi delegado repórter investigativo na delegacia de polícia domina muito bem essa busca de documentos chama-se Robert Robert Dardom que é um cara que fez o massacre dos gatos de gatos brilhante só que agora para explicar essa barbárie do chamado Estado Islâmico nós não sabemos se esses grupos como se organizam se são eles próprios ele recorre ao iluminismo quer dizer o combate ao Estado Islâmico está no iluminismo e nós sabemos que o iluminismo tem como base social como Ivan falou a troca de mercadorias como igualdade dos seres então quer dizer nós não somos herdeiros disso quer dizer ou nós pegamos a ultrapassagem do mercado do capital dessa ordem desumana na sua essência que é produto da barbárie o Estado Islâmico é produto da barbárie mas quem criou a barbárie é o capital e nós não conseguimos reverter o capital quer dizer aquilo que foi feito em nome do capital aí para entrar então cadê o Ricardo a sua pergunta já contém respostas porque você como professor tem um pouco de aula e para nós a pergunta veja nós estamos dando aulas do Lucate e o Lucate propõe naquilo que o Claudinei trabalhou aqui no curso aquele processo de democratização como a instituição dos sovites dos conselhos da Comuna de Paris então a Comuna de Paris quer dizer quando as burguesias tornam o Lucate não usaria a palavra povo por causa do seu teor abstrato em geral aquilo que o Marx fala o que o Marx conhece bem da crítica da economia política quando o Marx fala que parece que o real é comercial da população mas é uma população abstrata se você tomar ela vamos dizer assim eliminando as diferenças sociais e obviamente o que ela tem é depois da Revolução de 1948 quer dizer que os trabalhadores propõem a bandeira vermelha propõem o socialismo e ali propõem a autogestão ainda que a Comuna de Paris foi meio orgânica não foi a forma final do socialismo que as pessoas às vezes confundem a Comuna é um passo de transição mas autogestionar quer dizer que o Estado quer dizer você precisa de armas bom você tem o povo armado quer dizer uma série de transformações se isso se transforma em mundialização que era o que o Marx queria excelente se o Marx queria ir para a Comuna de Paris ele não não teve o passaporte o visto ele não tinha visto é o cartão visto que resolve tudo ele pegava um avião ele não pôde ultrapassar e ele sabia quase tudo da Comuna ele tinha todo o conhecimento dos relatórios parlamentares e ele clamava pessoal avise avise o povo que a Alemanha deu dinheiro milhões e milhões para Thiers para o ministro Guizou a população tem que saber que eles foram comprados o dinheiro não era para a revolução ou contra a revolução o dinheiro que a Alemanha dá é pessoal fora aqueles que tinham mais de 100 mil encurralados no castelo eles liberam 40 mil dão dinheiro e eles não mexem a paga vocês dizem que liquide a classe operária então a decisão deles uma do Thiers liquidem a classe operária armada então você disse quer dizer esse conhecimento dá sim troca então quer dizer o Thiers recebe cartas assim caro senhor presidente a Europa está em suas mãos derrote a classe operária então eles têm a lucidez burguesa e a burguesia depois como diz o próprio Florestan Fernandes a burguesia da América Latina ela é o pivô da burguesia ela é a proteção da burguesia do capitalismo mundial a gente fica pensando mas como que a burguesia brasileira ser uma meleca que é calma ela já não tem mais seu desenvolvimento o Brasil está entre as 10 principais potências mundiais até então era sexta para sétima agora vai despencar por causa do bebê para nono não importa ela produz mais automóveis a possibilidade de produção de automóveis no Brasil é de 4 milhões tem país que não consegue fazer 200 mil então quer dizer que quando você coloca essa dimensão você já deu um contorno porque a comuna de Paris põe no horizonte aquilo que o Marx fala finalmente foi descoberta a medida política que é uma revolução que não pode parar da revolução política ela tem que ultrapassar para tomar a questão da produção se ela não fizer isso não é revolução então acho que concordo com você como é o continente africano eu só fiz aquela menção porque quando nós estudamos Reiki e outros autores Black Hunt nós não colocamos como eles pensam a outra parte da humanidade e quando os alemães eu quis salientar quer dizer quando o Lukács fala da barbárie do imperialismo quer dizer o capital alemão passa dessa via prussiana para o imperialismo e supera a Inglaterra então ela se torna uma potência mundial e o que é o imperialismo que ele parte do lento o imperialismo nada mais é do que a expansão dos capitais na busca de parcelas do mundo pela repartição quer dizer o mundo que já está dividido nós vamos ter que tomar conta e aí o espaço vital do Hitler é pré-figurado antes quer dizer no começo do século XX você tem o massacre do povo Namib mas não é para escravizá-lo é para eliminá-lo então eles o povo Namib foge para as montanhas eles envenenam as águas olha é barbá mata os animais e a ordem é quem descer da montanha é fuzil gente isso é e não tem livro no Brasil que fazem disso então nós temos que tomar conta disso então e você põe uma outra questão da história com a natureza lembrando para Marx no Capital o Marx fala que o socialismo também é o contrário humano da natureza isso é genial que quando o Partido Verde veio me propor dar uma palestra para eles e que eles queriam saber se o Marx era ecológico eu falei claro vocês não leram o Capital não leram as passagens que o Marx fala que a civilização burguesa é a simples da humanidade porque ela põe a água do rio contaminada ela põe a fumaça das fábricas para os cortiços ela contamina os pulmões ela mata pelos gases é Marx que é brilhante tem um livro também muito bom que é exatamente Marx e a ecologia daquele fósseis que é muito bom maravilhoso bom perdoa-me falar muito Bruno desculpe porque o Ivan tem que retomar aqui as questões eu concordo com você e como você citou o Mesários aí eu sou mesariano porque o Lucate defendeu até o fim da vida o socialismo no seu país e se a gente adotar a posição do Chazin do Mesários que eles defendem para além do capitalismo mas um para além do capitalismo do capital perdão e você compreender que o capital já foi dito aqui no curso existe antes do capitalismo e essa ideia de uma continuidade do capital faz com que se a gente entender que o capital é o domínio do trabalho morto sobre o trabalho vivo e isso continua na ex-meio soviética continua no bloco soviético e o Lucate o que que não somos contra ele pensar uma ética o problema é ele querer naquele mundo reformar um estado que é exército partido poder e poder é estupro meus amigos autosserianos comentaram que o maior equívoco do Chazin foi criar uma palavra misteriosa ontodeterminação da politicidade isso não existe isso é coisa de metafísico a ontologia é metafísica para o outro lado sem querer brigar com eles mas já comprando uma briga eu diria que o Lucate ficou preso pela determinação social da via húngara que nós não estudamos e quando ele se aproxima do Tito da Yugoslávia ele vive um pouco na Yugoslávia ele vê a transformação autogestionária que o Tito quer limpor e a União Soviética não quer e quando a União Soviética invade a um briga em 56 e o Mesares fala fomos não dá mais o Mesares escreve a revolta dos intelectuais não foi publicado até agora o Mesares vai embora para a Itália e o Lucate fala não posso não posso te acompanhar porque eu tenho se eu vou para o outro lado a burguesia vai se utilizar está vendo aquele velho rabugento foi para o outro lado foi para o capital olha eu acho que o Mesares não foi para o capital e eu sustento uma tese que a Ivana acha que eu estou delirando que ele tem um pezinho no Mandel não estou sozinho nesse planeta aliás tem uns guris de 14 anos falando assim não nós temos que autogestionar as escolas meu Deus aos 14 anos eu pensava em jogar no Corinthians o moleque já está pensando na autogestão então eu acho que o Mesares tem razão no Cate paga um tributo ao não questionar no ato os processos de Moscou eu discordaria do meu amigo Belial porque ele vai comparar os processos de Moscou com o processo de Nanton Rompespierre não tem relação é uma lei da revolução não é o Lucate não dá um alento ao Trotsky ele não fala que o Trotsky foi assassinado pelas costas amando o Estado um dos mais brilhantes pensadores da humanidade Trotsky que a mulher do Lênin Krupskaia fala Trotsky essa você não vai dormir essa noite meu marido morre falando que você não jogou quer dizer morre falando que você e ele está escrevendo o Trotsky o jovem Lênin né e para dizer que o Lênin é indispensável numa revolução você pode até discordar do Trotsky mas lembre-se que o partido comunista na revolução russa é contra a revolução e vem os tolos falar você não entraria nos bolcheviques não entraria nem no Lênin não nos bolcheviques porque eles eram contra a revolução olha que loucura então não tem o tempo agora a questão a Boitempo vai nos recriminar um ponto nós estamos falando aqui mais valia e a Boitempo fala mais valor então eles vão falar Rago você não leu direito não nós lemos é que é para a comunicação é melhor falar mais valia obrigado a questão do Felipe é muito mais vindo um pouco a minha opinião me pareceu veja no no trabalho que o do Carlos sintetiza a questão do nome a discussão sobre valor de uso e valor de troca como é o mesmo campo que eu acabei apresentando aqui a importância de ter o valor de troca quer dizer o valor de uso quanto em todas as puxar essa questão para todas as suas formulações como o valor de uso tem que estar presente é fundamental para entender geral contradição que o valor de uso e o valor de troca não exclui um e o outro e o capital inteiro é uma demonstração disso mas de maneira geral o Lucas segue as percepções do marco de sentido então o valor de troca é que se desdobra para as várias formas de valor o valor de troca vai se desdobrar todo o capital será uma forma particular de valor e aí está a questão do valor de troca não sei se eu consigo atender a sua demanda a outra questão foi o Vanderbilt fez diretamente é sobre o mais valor mas aqui para nós mais valia mas que ninguém nos ouça como é que fica isso no século XXI bom é uma preocupação realmente que eu não consegui ainda ter isso muito claro nós estamos em processo o século XXI terá 100 anos nós somos só no décimo sexto porque hoje eu vou avançar um pouco mais no Vanderbilt mas de qualquer forma eu acho que esse século já se abriu com algumas questões interessantes uma delas é um trabalho ele eu não sei exatamente a nacionalidade da vida mas ele vivia muito tempo lá no Chile e depois foi para Portugal depois do golpe em 73 e lá ele continuou suas pesquisas em 2004 ele lançou um livro chamado A Globalização da Pobreza chama-se Michel Chosudovs isso era muito interessante Michel Chosudovs economista e nessa Globalização da Pobreza ele já aponta para um negócio que a gente começa a ver agora enfim agora a gente nota alguma menção a isso que é o empobrecimento do hemisfério norte ele não utiliza diretamente a ideia de superexploração da força de trabalho mas o que a gente tem visto atualmente é uma espécie de superexploração da força de trabalho se mundializar aquilo que era muito característico de países entre aspas emergentes e colonial começa a se mundializar o que significa isso significa que a mais-valia continua muito bem obrigada um outro ponto que dá para perceber isso eu citei aqui o Chosudovs só para lembrar que ele trata exatamente dessa questão quer dizer o ministério norte está entrando no processo de empobrecimento das massas obviamente mas um outro ponto que a gente pode começar a pensar aqui é o fato de que a crise permanece a crise que vem lá de 2007 permanece mas crise é sempre hiperacumulação de capital superprodução excesso de valor então eu penso que o capital tem feito exatamente isso tem mantido o seu ritmo de acumulação e vai continuar indefinidamente indefinidamente aquilo que um artes falou que eu até citei aqui ele escreveu isso em 44 enquanto o homem não se entender como homem não converteu o mundo a sua feição de homem real humano etc etc alienação estranhamento vai continuar a exploração indiana então por exemplo no caso do China e do Brasil que você fala de escravismo realmente em alguns polos há o escravismo aqui no Brasil ele é visível não é a forma mais fundamental do capital mas a suba exploração parece que sim a suba exploração é o pagamento da força de trabalho abaixo do seu real valor essa me parece que está se estendendo para o mundo todo a gente tem visto já noções de pobreza nos Estados Unidos catando papel bicho essas coisas todas então isso a massa mais ou menos se desenvolveu e isso também é uma contra uma contrafação direta na tremenda acumulação de capital que nós estamos temos isso está associado obviamente com o desenvolvimento das forças produtivas esse desenvolvimento das forças produtivas é desempregador então você tem massas excluídas a exclusão mundial hoje atinge 1 bilhão e 400 milhões aproximadamente então a possibilidade de se usar a força de trabalho da pior maneira possível também está dada é um fato notório agora é mais ou menos isso que eu tenho pela forma não conseguiria realmente muito além disso se me satisfaço eu não me satisfaço também não seria demais eu teria que alguém se satisfizes com a minha sensação é isso então eu disse que se viria uma passagem para não é não sou você não na frente é o São Paulo olha gente esse livro conversando com o Nucati a minha geração recebeu em 69 graças ao Leandro Comber e o caso e há uma passagem aqui que o Nucati está falando do nazismo do fascismo ele diz o seguinte nunca pude vocês me permitem só essa frase nunca pude admitir que o horror gerado por exemplo pelo nazismo tenha sido apenas uma espécie de recaída na idade da pedra ou qualquer coisa do gênero uma dor da razão e valorizada o fascismo é a atrocidade a desumanidade de uma forma de capitalismo altamente desenvolvido um fenômeno humano como o Eichmann nunca existiu no tempo dos canibais no qual acredito não teria podido surgir um homem em condições de fazer do aniquilamento em massa de homens uma operação tranquilamente burocrática trata-se de um produto da época imperialista como nunca existiu antes nem mesmo a inquisição produziu figuras semelhantes somente fanáticos e políticos obrigado o local te mandou fechar está na hora está encerrado sexta-feira terminamos amanhã sexta-feira está em paz tudo bem? para mim foi imenso prazer participar obrigado é depois eu vou voltar a colocar mas foi muito interessante foi muito chorar a gente tem que entregar as mãos eu vim pra isso eu vim pra isso obrigado o que é eu vim prazer